para, nas funções de primeira secretária, possa fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas e as colegas e aqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Ata da 18ª Reunião Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, de 14 de julho de 2021. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes, da deputada Celise Laviola. Às 10 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Magalhães, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por 40 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, suscitam questões de ordem a deputada Andréia de Jesus e o deputado Bartô, após o que, em atenção à solicitação da deputada Andréia de Jesus, a presidência determina seja feita um minuto de silêncio em sinal de solidariedade ao povo cubano. Após homenagem, vem à mesa e é submetido a votação nominal e aprovado o requerimento do deputado André Quitão, solicitando a manutenção da pauta desta reunião na ordem que foi publicada, este prejudicando o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão de pauta desta reunião. Anunciada a discussão em turno único do Projeto de Lei nº 2.508, barra 2021, faz uso da palavra para discutir a matéria a deputada Beatriz Serqueira, após o que tem o projeto, sua discussão é encerrada. A seguir, vem à mesa e é deferido pelo presidente requerimento do deputado André Quitão, solicitando a votação destacada da emenda nº 217. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria e os deputados André Quintão, Cleitinha Azevedo, a deputada André de Jesus e os deputados João Vitor Xavier, Noraldino Júnior, Douglas Melo, Bosco, Carlos Pimenta, Zé Reis, Bruno Engler, Antônio Carlos Arantes, Bernardo Mucida, Delecada Edi Grilo, Betão, doutor Jean Freire, Glaicon Franco e Raul Belém. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência encerra convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos de edital de convocação, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Serviço e Laviola. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Deputado João Magalhães, estamos precisando de leitura da ata, vossa excelência. Da correspondência. Ah, da correspondência. Desculpe, é possível? Muito obrigado, deputado João. Com a palavra, deputado João Magalhães. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto. Mensagem número 141 de 2021, encaminhando o projeto de lei número 2937 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica. Mensagem número 142 de 2021, encaminhando os convênios que especifica sobre os benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 143 de 2021, encaminhando o quinto relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 durante a vigência do Estado de Calamidade Pública. Eram as mensagens a serem lidas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Só um minuto. Eu vou suspender por um minuto a reunião para que possamos ter as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação dos projetos de lei nº 62 de 2017 do deputado Sargento Rodrigues, também 36 de 2020 do deputado Bruno Engels, 51 de 2020 do deputado Coronel Henrique, 56 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues, ao projeto de lei complementar nº 65 de 2021 do Governador do Estado, por guardarem semelhanças entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do projeto de lei nº 18 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues, ao projeto de lei nº 64 de 2021 do Governador do Estado, por guardarem semelhanças entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privada do Governo do Estado. As comissões permanentes comunicam a apreciação e conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos, reunião extraordinária de 13 de setembro de 2021 e comissão de desenvolvimento econômico, reunião ordinária 14 de setembro de 2021. Ciente, publique-se. Vem à mesa Acordo de Víderes. Sra. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os deputados que esse subscreve representando a totalidade dos membros do Colégio de Víderes acordam. Sejam realizadas a votação em bloco, conforme o parecer da mesa da Assembleia, dos requerimentos decorrentes da Assembleia, fiscaliza constante na pauta desta sexagésima primeira reunião ordinária de plenário. Sábado de reunião, 14 de julho de 2021. Deputado Cássio Soares, deputado Raul Belém, deputado André Quintão, deputado Inácio Franco, deputado Luiz Gomes. São líderes da maioria, da minoria, do bloco e dos blocos. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Votação de requerimentos número 8.467, 8.472, 8.480, 8.481, 8.483, 8.504, 8.524, 8.545, 8.567, 2021, que receberam da mesa da Assembleia pareceres pela aprovação na forma de substitutivos número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civex. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Nesse momento, os deputados estão votando requerimentos do Assembleia Fiscaliza. Estão votando em bloco esses requerimentos. A cada semestre, a Assembleia ouve o governo do Estado, secretários de Estado e também dirigentes de empresas controladas pelo poder público mineiro e de entidades também, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, que prestam informações sobre a atuação deles. E nesse período agora, especialmente as ações relacionadas à pandemia da Covid-19. Esses requerimentos estão sendo votados agora em bloco. Votaram sim 36, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado com a presença de 36 deputados. Então, 37 deputados. Com a presença de 58 deputados aqui presentes, foram 36 votos, 37 votos favoráveis. Votação de requerimento número 8.479, 8.482, 8.489, 8.496, 8.506, 8.507, 8.509, 8.510, 8.514, 8.518, também 8.523, 8.525, 8.534, 8.547, 8.549, 8.551, a 8.555. 8.557, 8.558, 8.562, 8.565, 8.566, 8.568, 8.570, 8.571, 8.574, 8.575, 8.577, 8.580, a 8.587, tem coisa errada aqui, 8.589, 8.593, 8.594, 8.615, a 8.617, 8.619, 8.620, 8.622, 8.625, 8.627, 8.628, e 8.648, 2021, que receberam da mesa da Assembleia, apareceram a aprovação na forma do original. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CILES. Em votação, os requerimentos. Nesse momento, mais uma série de requerimentos de comissões sendo votados em bloco aqui, sob temas variados. Um deles, por exemplo, o requerimento da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Pessoas com Deficiência, Direitos da Mulher e do Trabalho. Essas comissões pedem que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a ampliação de vagas ofertadas para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e os dependentes delas também, especificando quantas vagas foram abertas pelos municípios e pelo Estado, uma vez que se trata de equipamento de alta complexidade. Então, esse é um dos vários, das dezenas de requerimentos que estão sendo votados em bloco agora, requerimentos que partem das comissões em geral para o governo, para as secretarias de Estado. Sim, 43 senhores e senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado os requerimentos. O requerimento. Os requerimentos. Quero registrar também os votos favoráveis do deputado Dorgal Andrada, que está tendo, em todos os requerimentos, ele está tendo dificuldade com os cilégios. Em votação, o requerimento está... Em votação, o requerimento está... Em votação, já votou. Finalizou, né? Não, mas eu não entendi. Eu vi aqui, talvez eu tenha que ir embaixo. Então, são da sua luz, estão tomados os requerimentos, são todos eles. Esgotada a matéria... Esgotada a matéria, destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase, ao ar do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Votação em torno único do projeto de lei, número 2.508, 2021, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência de termos judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais, que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo que apresenta e pela rejeição das emendas, números 1 a 16, 18 a 205, 207 a 243. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados. O substitutivo número 1, o projeto original e a emenda número 244, as emendas números 17 de 2016, foram retiradas pelos autores. Com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Arvin Santiago. Deputado Arvin Santiago, para encaminhar. Um abraço, presidente, um abraço, senhoras deputados, senhoras deputadas. Eu gostaria aqui de encaminhar favoravelmente esse projeto, que ele advém de um crime que a Vale fez de não cuidar da sua barragem e que levou a essa quantidade de mortos que ainda tem gente que nem foi descoberta ainda. E aí nós queremos, então, agora falar sobre esse acordo, já que está indenizando várias obras para Minas Gerais e também para todas as cidades. A primeira delas é que eu estou ouvindo falar e eu ouvi falar e me assustei muito de que a esquerda está contra o rodoanel, o anel rodoviário, que é um anel que já deveria estar pronto. Por quê? Se no governo passado os 5 bilhões de reais de depósito judicial que o governo se apropriou deles, o dinheiro que era de particulares, dava para ter feito, com o rodoanel, com toda atenção, com todo carinho, do jeito que precisa. E fico também ouvindo falar essa questão do pedágio e dizer que foi o governo do Pimetel que fez em uma estrada estadual o primeiro pedágio de Minas Gerais, comprometendo todo o norte de Minas e Montes Claros, que é um pedágio que já está no valor de R$ 8,00 por praça. Então, você sai de Belo Horizonte, você passa em seis, sete, oito praças aí. Também, essa questão do anel rodoviário, eu fico vendo que, por exemplo, eu estive lá em Unaí, onde agora está sendo contemplado, nesse acordo da Vale, que nós vamos votar o tão sonhado início do Hospital do Noroeste, conversando com o presidente da Câmara, o Paulo Arara, e conversando também com o João Vítor Xavier. E aí, lá, por exemplo, o pessoal lá está louco com o anel viário de lá, porque não aguenta a quantidade de problema que é passar lá dentro. Em Montes Claros também, nós queremos o anel rodoviário leste, nós queremos o anel rodoviário norte, nós estamos trabalhando muito e agora parece que o governador Zema vai nos atender. Além disso, nós estamos muito satisfeitos, agradecidos nesse acordo, de ter sido lembrado, principalmente pelo procurador-geral, da ponte no Rio São Francisco, na cidade de São Francisco, que já tem licitação, que já tem contrato, quer dizer, falta agora só a gente votar em ordem de início, acoplada à MG402, que está aí nesse projeto que nós estaremos votando agora e que vai ligar Urucuia à Pintópolis. E também nós vamos pedir ao secretário Marcato a finalização da licitação e o contrato com a empresa para que a ordem de início possa ser imediata. E também pedir ao Marcato para finalizar o projeto da ponte de manga para Matias Cardoso, que também está inserida nesse acordo da Vale que nós estamos votando. Fazer o projeto para poder fazer essa obra, que é importantíssima, essa ponte de manga até a nossa cidade de Matias Cardoso, principalmente, que também está no projeto, o recapeamento da estrada de Matias Cardoso até Jaíba e até Janaúba, uma região muito produtiva. Também nós estivemos lá com o secretário Igor Eto e pedimos a ele a possibilidade de alocação de algum recurso numa estrada extremamente importante, que é a BR-135. Essa estrada foi federal, 16 anos dos governos da esquerda e eles não quiseram fazer nenhum projeto, ligando Manga Missões até a Itacarambi. E dizer o seguinte, que tem deputado que hoje parece que é de Montesclados, mas que antigamente era de Manga, que era amicíssimo do presidente da República, da presidenta e tal, e isso aí nada saiu. Nós federalizamos com o apoio dos deputados dessa Assembleia um projeto de federalização que foi aprovado e sancionado por Zema. O que acontece? Essa estrada pode receber recursos federais e também recursos estaduais. Estivemos pedindo para o governador Zema que coloque algum recurso estadual. E nós estaremos, nós estivemos já com o deputado Pierinho, o senador Carlos de Ana, o Alexandre Silveira, suplente do Anastasia e homem de confiança do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E aí, agora, eles estão ultimando o preparativo para que a primeira parcela no valor de 30 milhões de reais seja alocado lá no DINIT para que a gente possa, esse ano ainda, fazer a licitação, projeto ambiental e, se Deus quiser, começar essa obra aí tão importante. Mas importante mesmo foi a inclusão que os deputados fizeram, capitaneados pelo nosso presidente Augustinho Patrus, de recurso para todos os municípios. Por exemplo, São Francisco vai receber 2 milhões e meio, Salinas, 2 milhões e meio, Porteirinha também, Montes Claros, 15 milhões de reais, São João do Paraíso, 1 milhão e meio, que a prefeita Selma vai poder fazer o asfalto da cidade até a comunidade São Tiago, Pirapora, Janaúba, que vão receber 5 milhões, quer dizer, vai melhorar muito, além da questão dos hotéis regionais. Além disso, a nossa competente secretária de Educação, ela alocou, economizou e alocou para a Unimontes, 35 milhões para resolver problemas das escolas técnicas, que são 13 e que, infelizmente, estavam aí ao léu, e também recursos para melhoria do nosso hospital. Quer dizer, temos recursos da Vale, temos outros recursos, e, infelizmente, nós não temos mais aquele crime que foi pegar o dinheiro do ICMS para os municípios, o dinheiro da saúde, o dinheiro do Fundeb, do IPVA, que foi feito no governo passado e que está sendo pago por esse governo. De maneira que algumas coisas já estão melhorando aí bastante e, infelizmente, várias emendas nossas para ser colocada em MG 479, para ser colocada na estrada de Frutos de Leite, a Taiobeiras, para ser colocada de São João do Paraíso até a Fagem Grande do Rio Pardo, para ser colocada ali de Curral de Dentro até Taiobeiras e várias outras estradas, infelizmente, com o fato do recurso ter ido para todos os mineiros, um recurso equânime, que vai atender a toda a população, que vai poder reformar a pós-saúde, que vai poder comprar máquinas, que vai poder fazer as obras que o povo precisa, realmente a Assembleia fez um golaço. Obrigado a todos os deputados, da gente, nesse momento, poder participar de uma ação que vai atender a todos os mineiros que foram prejudicados pelo crime lá de Brumadinho. De maneira que o Rodo do Anel é muito importante e o João Vitor falou muito bem que é o seguinte, vamos garantir esse dinheiro aí, depois a gente olha e discute o projeto. É lógico, esse é um governo do diálogo, é diferente do governo anterior, que pegava o depósito judicial, não fazia o Rodo do Anel, pegava 7 bilhões aí do ICM, do IPVA, dos municípios, não fazia o Rodo do Anel, e agora nós temos uma oportunidade, vão jogar pela terceira ou quarta vez de dinheiro fora, pelo governo passado, nós já jogamos esse dinheiro em algum lugar que nós não sabemos direito aonde ele foi. Então, essa é uma ação coletiva, apesar dos ataques que muitos sofreram. Nós tivemos lives lá em Januária, falando que os deputados não querem o Acordo da Vale, não, nós queremos o Acordo da Vale, mas não queremos recurso para Januária. Nós queremos aí, deputados que saíram falando essas inverdades aí que nós não queríamos. Queríamos, mas que esse recurso chegasse a todas as pessoas. E atenção, prefeito, para você ver quem é que não queria, eu queria forçar a votação sem o recurso para vocês. Felizmente, com o trabalho de Elita Arquílio, dos nossos líderes, de todos os partidos, e também do presidente da Assembleia, nós estamos chegando a esse momento agora e a gente pede a votação sim e a votação contra essa emenda que quer tirar o dinheiro do Rodoanel, da terceira maior capital do Brasil e impactando mais de 10 cidades. Era isso, caro Arantes, um grande abraço a todos os deputados e vamos ver se a gente consegue votar isso agora à tarde, o mais rápido possível. Muito obrigado, deputado Arles Santiago. Passamos agora a palavra ao deputado Inácio Franco, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Inácio Franco. Parece que estamos com um problema, deputado Inácio, com o áudio de V. Exª. Não, continuamos com o problema. Vou passar a palavra, deputado, ao próximo orador e, em seguida, volto à V. Exª. Vou passar a palavra ao deputado Gustavo Santana, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Em seguida, voltamos ao deputado Inácio Franco. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é um prazer poder estar aí no dia de hoje, um dia tão importante, mas mesmo no hospital não poderia estar votando no dia de hoje o tão sonhado acordo da Vale. Primeiro, presidente, parabenizar sua postura, nos guianos aí, fazendo um excelente trabalho como nosso presidente aí neste parlamento, que está dando exemplo. Tanto exemplo que, quando começou o Covid, Deus nos deu condições de fazer com que a Assembleia não parasse. Isso é uma prova, que hoje estou aqui em exames de rotina, nada demais, não precisa ninguém ficar preocupado, mas estou aqui presencialmente junto com vocês. Parabenizo, Gustavo. Ontem, pré-provação da nossa PEC 109, 1,5 bilhões para os 853 municípios de Minas Gerais. Tenho certeza que o padrinho está muito orgulhoso, ainda mais que você está fazendo um trabalho excelente aí, onde ele já sentou nessa cadeira. Então, hoje, senhor Gustavo, nosso presidente, é somente para falar que é um dia importante, pois vamos levar muito desenvolvimento para o nosso estado. Em vários hospitais regionais, principalmente o hospital regional, o hospital regional, a volta das obras do hospital regional da minha querida e amada Tio Flotone, várias recuperações de 3 de MG, como a 409, a 105, que liga ali a 116, a Pavão, Águas Formosas, Fronteira dos Vales, aí vai subindo, como também a MG 111, Dilmaio Açua e Panema. São vários trechos. E a Assembleia está dando o exemplo de um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade, e ainda mais, acima de tudo, um trabalho com transparência, mostrando que o nosso poder é um poder independente, um poder sério, que está fazendo um excelente trabalho para Minas Gerais. Então, de parabéns aos meus pares, e peço a todos que não retirem o dinheiro do Rodoanel. É muito importante. Se esse dinheiro sair, nós nunca mais colocaremos, teremos condições de colocar esse dinheiro e nossa Belo Horizonte, nossa grande BH, está esperando isso há vários anos. Nós temos formas, como as nossas comissões, marcar audiências públicas, para, sim, ver com o que será feito, desse dinheiro aprovado, que vai ser utilizado do Rodoanel. Mas nunca retirar esse dinheiro. Eu sou contra essa emenda e a favor do nosso projeto da Vale. Um grande abraço, senhor presidente, e conto sempre com este deputado. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Essa presidência e os colegas desejam um pronto restabelecimento de vossa excelência, que faz muita falta aqui com o seu trabalho, a sua dedicação e o seu empenho em prol das mineiras e dos mineiros. Vamos passar agora a palavra ao deputado Inácio Franco. Vamos ver se conseguimos reestabelecer a conexão com o deputado Inácio Franco. Parece que ainda estamos com problema. Vamos passar, então, a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, que está aqui presente no plenário. Em seguida, passamos ao deputado Inácio Franco, assim que reestabelecer a sua conexão. Por favor, com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente Agostinho Patrus, cumprimentar vossa excelência. Estamos, nesta manhã, tratando desta ação tão importante, tão esperada por todos os parlamentares. Quero cumprimentar todos os colegas que estão presentes aqui, remotamente também acompanhando o início dessa votação, desse projeto que é aguardado por todos, por toda Minas Gerais. Mas é necessário fazer uma reflexão a respeito do andamento desse projeto. Sabemos da dificuldade em buscar um acordo, particularmente quando se trata de um acordo judicial. Tantas pessoas, tantos órgãos, são chamados para que possam sentar numa mesa, procurando efetivamente a solução mais benéfica às partes. Quero inicialmente saudar nosso presidente da Assembleia, que conduziu, que representou o Parlamento muita dignidade, participou ativamente de todas as tratativas. Uma saudação também ao governador Romil Zema, que chamou para si esta responsabilidade maior em buscar a convergência, a conciliação, o entendimento de um crédito, acima de tudo, advindo de infrações ambientais, mas quis, com toda sinceridade, indicar nas tratativas maiores para o Estado de Minas Gerais no seu desenvolvimento, para os municípios, para a saúde, para a educação, para a segurança. Sem dúvida alguma, é um acordo histórico. Os olhos de Minas, dos municípios mineiros, estão voltados para a Assembleia Legislativa. Há quanto tempo estamos aqui discutindo com audiências públicas, com a presença de autoridades, secretários, do governador, dos parlamentares, procurando a convergência. Aliás, Minas dá o exemplo dessa maturidade na convergência das tratativas, com respeito, com dignidade, e, acima de tudo, procurando a prática do bem. Minas Gerais é isto, é a conversa, é o diálogo, é o entendimento. E o Parlamento dá, mais uma vez, uma amostra, amostra inequívoca. do seu trabalho, do seu entendimento, chegando ao final, esse projeto tão importante para os nossos 853 municípios. Então, quero cumprimentar, saudando todos os nossos prefeitos de Minas Gerais e prefeitas, na pessoa do prefeito da minha terra natal, Henrique Wolff, lá do sul de Minas, lá de Orfino. quero destacar a importância desse projeto, recursos que, com certeza, irão beneficiar centenas, milhares de pessoas, instituições, na nossa segurança, e, particularmente, vou avocar nos nossos hospitais regionais, teremos o nosso sul de Minas, também sendo lembrado, por isso, a quem quero agradecer o apoio ao nosso Hospital Regional Samuel Libani, de Pouso Alegre, o nosso Hospital Regional de Itajubá, o nosso Hospital Regional de Alfenas, de Varginha, de Poços de Caldas, hospitais de referência, que, sem dúvida alguma, serão lembrados pelo governo, pelas nossas ações que iremos fazer, e tantos outros hospitais, também, que serão lembrados, dentro da sua estrutura física, particularmente, o atendimento da população, este é a nossa responsabilidade, tratarmos com a coisa pública com seriedade, olhando a educação como um todo, para a garantia da própria pessoa, além da saúde, teremos, através de gestões importantes, sabemos que Minas Gerais possui o maior eixo rodoviário, a maior malha rodoviária do Brasil, e, através da competência do nosso secretário Marcato, trabalhou muito, também, para construir com todos os parlamentares, como pudemos ouvir tantos parlamentares lembrando as suas estradas da região, e quero lembrar, também, das nossas, nosso sul de Minas, da nossa MG290, que estamos iniciando o processo de concessão essa semana, que também o Estado, também, aportará recursos para a sua recuperação, essa rodovia, tão aguardada por todos, que liga Pouso Alegre, a divisa São Paulo, via Jacutinga, não somente essa concessão, temos também a rodovia, o asfaltamento da rodovia, tão importante para o escoamento das riquezas de produção, ligando para Isópolis, a Cambuí, cujo movimento é conduzido pelo prefeito Tales, participei de tantos e tantos encontros, para que pudéssemos, com certeza, buscar o entendimento, e, com certeza, a concretização dessa grande rodovia. Temos também recurso que, com certeza, poderá nos ajudar bastante, é a ponte que nos liga a MG 450, a BR 459, essa ponte fica situada no distrito de Delfim Moreira, do prefeito de Berto, e de Itajubá, faço muita questão de falar também da posição do prefeito Christian, lutando muito por esta ponte, o próprio governador tem conhecimento, uma ponte estreita, que recebe milhares e milhares de veículos que vão até Aparecida, temos também as melhorias que iremos buscar recursos também, que estão praticamente encaminhados para o asfaltamento de luminárias, a São Bento do Abade, um eixo de 14 quilômetros, há poucos dias tivemos com os prefeitos, com o governador em Láguas, pudemos apresentar esse projeto também, através do prefeito Écio, de luminárias, temos vários eixos importantes da nossa região, toda sinceridade precisa garantir o desenvolvimento, e nada melhor, nessa discussão clara, sincera, cuidadosamente debatida, com repasse dos recursos, tão bem elaborado, nesse escalonamento por habitantes, cada município poderá também aportar os recursos aonde for necessário, nas partes mais necessárias, e tenho certeza absoluta que os prefeitos municipais saberão usá-los da melhor forma possível para atender o seu plano de governo, a sua população, porque é o prefeito que sabe onde as coisas realmente mais são necessárias, fizemos a nossa pauta, fizemos o nosso trabalho, tão bem conduzido pelo nosso presidente Agostinho Patruz, tive a honra de fazer parte da comissão especial da PEC, que tornou-se a emenda à Constituição na tarde de ontem, promulgada pela mesa diretora, de autoria do deputado Elita Arquini, então isso, sem dúvida alguma, um trabalho incansável do Parlamento, que hoje abraçamos Minas Gerais na sua totalidade, ao recebermos esse projeto tão importante que vai ao encontro das necessidades da nossa região e do nosso Estado. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos os parlamentares durante toda essa caminhada. Tive a honra de participar de várias audiências e hoje estamos dando uma demonstração maior, independente de cor partidária, de facção política, olhando para o bem e para o desenvolvimento de nossa cidade. Saúde do governador Zema e que com certeza está marcando história em, também, conjunto com a Assembleia, levar a todos os mineiros o desenvolvimento e, acima de tudo, a dignidade das pessoas. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vamos passar agora a palavra ao deputado Inácio Franco. Com a palavra, deputado Inácio Franco. Presidente, estão ouvindo? Estamos te ouvindo bem, deputado, por favor. Gostaria de, inicialmente, presidente, parabenizar a vossa excelência pela condução de todo esse processo. nós vimos que todo esse projeto advém de um crime, de um crime ambiental, de um crime que matou mais de 200 pessoas em Brunadinho. Isso é uma reparação dos danos. A gente sabe que a morte é irreparável, mas é a maneira como a Vale irá reparar esse grande crime ambiental. E a condução de todas de todo esse processo, a gente viu o trabalho de vossa excelência, que foi o grande construtor dessa ponte, desse grande projeto, em que os recursos distribuídos para todos os municípios através de transferência especial, isso foi fundamental para todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. E eu gostaria de falar sobre algumas ações que foi através de acordo de líderes que viabilizamos a construção, a retomada, isso foi uma obra inacabada, seria o reinício da LMG 680, que liga ali Brasilândia de Minas a Paracatu, que conseguimos, através de acordo de líderes, incluir o término dessa estrada, como também recursos para o hospital regional de Unaí, que a gente sabe que é uma grande necessidade do noroeste de Minas, a gente sabe a grande dificuldade que está passando lá o prefeito Branquim, ontem ele esteve aqui nos visitando, e a gente sabe todo o noroeste de Minas leva seus pacientes para o Unaí, e o Unaí gasta quase 35% da arrecadação com a parte de saúde, então a construção, isso é muito importante, a construção do hospital regional que será em Unaí, mas para atender todo o noroeste de Minas. Também com esse recurso, que já está assegurado, que será executado pela própria Vala, que alguns trechos de rodovias da minha cidade, Lipeia de Pará de Minas, que é a ligação de Pompeu a Papagaios, que é muito importante, também São José da Varginha, que vai ligar a Esmeraldas, que já está assegurado também nesse acordo da Vala. Eu quero, presidente, mais uma vez, parabenizar a Assembleia Legislativa por ter votado esse projeto de transferência especial para todos os municípios. Agora, eu estou, realmente, eu estou indignado de ver alguns deputados e também eu recebi aqui no meu celular também essa semana mais de 100 WhatsApps de pessoal contra a construção do rodoanel. Olha, eu falo que o rodoanel é uma das obras mais importantes da região, da região metropolitana, não. É uma das obras mais importantes de Minas Gerais. Esse rodoanel deveria ter se construído há 10 anos atrás. A gente vê a grande dificuldade do trânsito ali na cidade industrial, o pessoal que vem de São Paulo, que vem do trem do Mineiro. Olha, é um absurdo. Falam, olha, eu sou do Partido Verde, eu sou do PV, falam aí que vão afetar nascentes de água. Olha, hoje a tecnologia, hoje, em construções de estrada, é muito avançado. Hoje não existe isso. Eu acho que essas pessoas que são contrárias à construção do rodoanel, elas não conhecem o projeto do rodoanel. Esse projeto já é um projeto bem estudado, bem estruturado. É uma obra importantíssima, como eu falei, deve ter sido construída há 10 anos atrás. É uma obra, e se não for agora, como alguns deputados já citaram também, essa obra não vai sair. Então, eu peço aos deputados para votar sim. Nós temos sim que construir o rodoanel. Essa obra é uma obra estruturante, uma obra que o sistema viário, como foi falado, Minas Gerais, tudo converge para Minas Gerais. Todas as estradas do Brasil passam aqui por Minas Gerais. E a construção desse rodoanel vai desafogar aquela grande bifurgação de 262 com 381 ligando a 050. Então, é muito importante a construção do rodoanel. Eu quero parabenizar a Assembleia por não ter tirado os recursos, não ter mexido nessa parte do rodoanel de Betulho e do Horizonte. A Assembleia não mexeu. Então, mais uma vez, presidente, quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. Como falei, você foi o grande construtor desse projeto, da viabilização desse grande projeto. mais uma vez, parabéns. Parabéns à Assembleia Legislativa que votou, todos, 72 deputados votaram sim quanto a essa transferência especial para os municípios de Minas Gerais, em que todos os municípios estarão recebendo, de acordo com a sua população, recursos para a melhoria e dando dignidade para os municípios que vivem em suas cidades. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Vamos passar agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. A presidência solicita às deputadas e deputados a possibilidade de redução nos seus tempos para que nós possamos entrar no processo de votação. São temas muito importantes e nós já temos quase 5 horas de reuniões e ainda não conseguimos votar. Então, preço aos deputados que vêm agora em seguida que possam abreviar os seus pronunciamentos. Por favor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Ô, presidente, eu não vou gastar os 10 minutos, não. Eu vou só registrar aqui mais uma vez que a gente fala desde o início do mandato, respeitando a posição das nossas companheiras que defendem o fim do Rodanel, não o fim, mas uma substituição e esse trabalho todo, eu acho que nós temos que respeitar o trabalho da Andréia, que é uma deputada guerreira, da Bia, mas eu gostaria de colocar a minha posição desde a primeira hora, senhor presidente. Eu quero relembrar. Meu pai falava o seguinte, recordar é viver. Vamos recordar como é que começou isso lá atrás no governo Anastasia e já tinha passado para o governo Alberto Pinto Coelho. Falava com o Betinho, o deputado Betinho, que é filho do deputado, ex-deputado, ex-governador, vice-governador Alberto Pinto Coelho. Quando se falava de Rodanel, eu lembrava que nós não temos um Rodanel aqui, não, nós temos uma Avenida do Contorno. Avenida do Contorno em Belo Horizonte quando foi criada, passou a ser aquele anel rodoviário ali. E a gente começou a conversar e eu lembrava de pegar na rede social vários vídeos que a gente fez, lembrando o seguinte, nós temos que trabalhar para o contorno metropolitano. Aí eu vou falar para a Andréia e vou falar para a Bia e para todos aqueles que estão fazendo manifestação contra o Rodanel. Aonde vai passar e aonde não vai passar, nós vamos discutir isso no futuro. Mas o contorno metropolitano tem que sair. O contorno metropolitano, senhor presidente, é muito importante. Eu não sei por que o governador está insistindo em falar Rodanel, não é Rodanel, é o Repá, porque o governo do passado, não tomou conta, não mandou, mas o projeto já está praticamente feito. O projeto já existe. Um projeto que não vai mais para ficar, para ser ágil, eu quero lembrar a todos que qualquer estrada que for passar aonde tem residência, esse projeto demora anos e anos. Então, o que acontece? o contorno metropolitano da capital de Minas Gerais, que vai atender todas aquelas pessoas que saem do Rio, vai para Brasília, saem do Rio de Janeiro, na estrada que vem de Rio e de Fora, e vai até Caeté, pega 262, esse contorno metropolitano, ele vai atender a população e vai desafogar o arnel rodoviário que passa, no futuro se chamar, Avenida do Contorno de Belo Horizonte. Então, nós estamos trabalhando muitos anos nesse sentido. Eu, particularmente, quero lembrar do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que deixou todo o projeto feito, toda a ideia lançada e todo o estudo praticamente feito. o contorno metropolitano de seis anos atrás, que o governador atual Zema, ele coloca agora nesse anel rodoviário, ele já tem um estudo. Vou passar daqui a pouco na rede social para todo mundo acompanhar. Já existe esse projeto, já existe esse estudo, já é feito para não ter desapropriação, nós vamos fazer uma alça aqui, vamos fazer uma alça ali, porque o que demora é as desapropriações. E como eu venho lutando por isso há muito tempo, eu quero aqui parabenizar. E aí, volto no mesmo princípio que falo sempre, não adianta fazer um contorno metropolitano com dinheiro público e dá para a iniciativa privada explorar. Eu acho que o governo tinha que pensar o seguinte, existe a necessidade do contorno metropolitano, chama os empreiteiros, dê a condição deles fazerem, vão fazer o controle metropolitano e vão explorar. No Rio de Janeiro foi feito, aí tem aquela robaleira da iluminação toda, se passar ali vai ver. Então, aqui o que acontece? Nós poderíamos ter feito isso antes. O governador Pimentel, Fernando Pimentel, podia ter pensado nisso, isso tudo estava feito, coloca para a iniciativa privada. Agora, por exemplo, já era para o governador Zema, com criatividade, pensar o seguinte, iniciativa privada, toma aqui o projeto, quer fazer, quer explorar o resto da vida, dá para explorar o resto da vida, faz uma parceria, não é esperar esse dinheiro que está saindo agora da Vale, um dinheiro que, na minha opinião, um dinheiro malvado, um dinheiro da tragédia, um dinheiro da morte, é a realidade, eu espero nunca mais ter que votar um recurso de tanta perda de vidas, ah, mas a Assembleia está fazendo, está dividindo isso, eu, na minha opinião, tinha que dividir muito, uma lei Robin Hood, muito para os pobres, para as regiões mais carentes, e pouco para a região metropolitana, mas aqui, acharam por melhor fazer por igual e eu quero parabenizar a Assembleia de Minas, nunca na história da política do mundo, não vou falar do Brasil, não, da política mundial, nós tivemos uma, um projeto que vai atender todas, todos aqueles, é de todas as regiões, antigamente, o que o governador tentou até fazer, se a gente não tivesse, e vossa excelência, presidente, tivesse interferido, colocado pulso, atrasa o projeto, sabe o que o governador ia fazer? Se tivesse deixado, se essa Assembleia não tivesse votado, olha aqui, para liberar, você vai dar apoio para fulano, a política antiga, a política antiga que tentaram fazer, mas a Assembleia não, vamos dividir imamente para todos eles, eu estou falando pouco em rede social, nesse recurso, estou mandando para as cidades, vai receber, mas é um dinheiro que, na minha opinião, eu nunca mais quero ver, eu não quero que tenha outra barragem estourada, eu não quero que tenha vítimas, eu não quero que tenha vítimas na natureza, e é isso que a gente está vendo, nós estamos vendo uma compensação das mortes que tivemos pelas mineradoras, pela mineradora que aconteceu. Então, aqui eu quero parabenizar, lembrar que o contorno metropolitano é necessário, que o contorno metropolitano vai fazer com que o anel rodoviário passe a ser uma avenida do contorno, que nós vamos afastar os acidentes, que nós vamos afastar os caminhões, um grande trânsito pesado na região, de toda a região metropolitana. Eu parabenizo Vossa Excelência a essa Casa pela iniciativa e lembro mais uma vez, nunca na história da política, na história desse Parlamento, na história de Minas Gerais ou de qualquer gente da Federação, nós tivemos um repasse irmamente para todas as cidades. Parabéns à Vossa Excelência, Presidente Agostinho, parabéns a cada um dos senhores e senhoras deputadas que votaram favoráveis a essa iniciativa. E agora é cobrar e lembrar, contorno metropolitano é necessário, contorno metropolitano tem que ser feito. E eu quero lembrar também que nós precisamos acabar a, que já está no papel há muito tempo, senhor Presidente, a estrada que faz Riacima, Itabirito, onde o prefeito fez agora três quilômetros, privatizou-se a estrada que está fazendo com recursos da Prefeitura, parabéns ao prefeito Orlando e que faz também agora Ouro Branco a Itabirito, Itabirito a Ouro Branco, tá de parabéns que vai dar um novo desenvolvimento para aquela região. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o deputado João Magalhães pelo prazo de dez minutos para encaminhar a votação. Obrigado, senhor presidente, serei breve, cumprimento vossa excelência, cumprimento também os nossos colegas deputados e deputados. Presidente, eu não só apoio como votarei favorável a esse grande acordo e aqui quero parabenizar vossa excelência por essa iniciativa e os nossos setenta e seis pares que estão levando recursos para os oitocentos e cinquenta e três para os quatrocentos e cinquenta e três municípios do nosso estado. E quero também agradecer, presidente, ao nosso governador e vossa excelência por ter realizado obras importantes na nossa região e aqui quero destacar a ligação do município de Búgria, BR-458, que será restaurado, como também a MG-111 de Manhã Sul até o município de Ipanema e do entroncamento da MG-111 até o município de Simoneza. Quero também aqui, presidente, destacar a grande iniciativa que é a pavimentação da MG-314 que liga o município de Peçanha ao trevo de Virgolândia. É uma obra já há mais de cinquenta anos que ela é almejada pela região que vai ligar a Peçanha aos municípios de Virgolândia, Nassipe, Raidã, Safira, Coroací e ao governador Valadares. Parabéns à nossa Assembleia por essa iniciativa e ao nosso governador a quem agradecemos em nome de toda a nossa região. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães, agradecendo a vossa excelência pela brevidade e o que agiliza a nossa votação. Com a palavra o deputado Duarte Bechir para encaminhar a votação. Por favor, deputado Duarte Bechir. parece que estamos com um problema com o deputado Duarte Bechir. Vamos passar então ao deputado Cristiano Silveira com a palavra para encaminhar a votação. Deputado Cristiano Silveira. Presidente, boa tarde, boa tarde, colegas. Queria também aqui encaminhar essa votação e registrar a minha posição com relação a esse projeto. Primeiro, presidente, só relembrar aos colegas que nós estamos votando uma matéria que é fruto do dano, do crime causado pela Vale do Rio Doce ao povo de Minas Gerais. O aspecto da vida humana, das pessoas que nós perdemos, no aspecto também ambiental, porque o crime ele tem um grande impacto ambiental. Então, para quem está nos acompanhando, que não parei dúvida de que a votação dessa matéria, desse acordo que está sendo feito, ele não exclui, ele não impede outras possibilidades de compensação, inclusive ações na justiça. Então, que isso precisa ficar bastante claro. O outro ponto da importância dessa matéria foi a emenda que nós apresentamos, inclusive com a liderança do presidente, para que os municípios também fossem contemplados com cerca de um bi e meio com esses recursos. Muito importante, a vida das pessoas acontecem nas cidades, se é uma compensação ao Estado de Minas Gerais, nada melhor do que os municípios mineiros de alguma forma também receber o recurso para poder também trabalhar dentro das demandas que são importantes. A outra questão que eu queria aqui destacar, apresentei algumas emendas no projeto e que, infelizmente, não foram acolhidas no relatório, no parecer final. Eu só queria rapidamente destacar quais são essas emendas, porque eu preciso também, de certa forma, responder aos atores sociais que estiveram comigo. Nós tínhamos proposto 41 milhões para o Fundo Estadual de Habitação, para que a Coab pudesse construir moradias populares, 40 milhões para o fortalecimento dos 40 circuitos turísticos mineiros, propusemos 50 milhões para a construção de centros de referências ao autismo em todo o Estado de Minas Gerais. nós também apresentamos emenda de 10 milhões para a implementação do auxílio para a mulher vítima da violência no Estado de Minas Gerais. Emenda alteração da redação do projeto das rodovias que passa a exigir que o DR publica os critérios para a nova escolha das rodovias a serem recuperadas, assim como publica uma lista com ordem de priorização das rodovias. Uma emenda de 25 milhões para fundos municipais para ações de qualificação e inserção profissional, mais 25 milhões para o fortalecimento de empreendimentos coletivos e cooperativas. A outra emenda 20 milhões para investimento para instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica para o bombeamento de água para pequenos produtores e associações. E os trechos rodoviários que é a MG 280 que a gente estava propondo que fosse recuperado que fosse pavimentado do Tuo Alto Rio Doce a 132 a 406 entre Almenara e Pedra Grande a 339 entre Piedade do Rio Grande e Bertioga a MG 420 entre Senhora dos Remédios e Ressaquinha a MG 615 os trechos de Eugenópolis Antônio Prado de Minas a MG 275 de Carandaí Capela Nova e a BR 265 do trecho que foi estadualizado entre Lavra e São João do Rei esse trecho importantíssimo ligando aí a 040 Fernão Dias infelizmente nenhuma dessas emendas foi acolhida foi incorporada mas eu queria aqui registrar para os colegas que está no nosso horizonte o nosso farol continuar lutando por essas ações pela relevância social que tem da política da saúde da política social da agricultura e também da infraestrutura no estado então eu quero dizer que nós avançamos eu acho que essa construção foi uma construção importante no tempo necessário e chegamos a esse momento conquistas e avanços importantes mas ainda estamos deixando aqui algumas coisas fora que na minha opinião eram fundamentais sobre a questão do Rodoanel eu acho que ficou muito claro o posicionamento contrário de alguns parlamentares do qual eu me incluo ele não se dá por ser contrário a Rodoanel de qualquer maneira é ser contrário a proposta de Rodoanel da maneira que está e quem acompanhou as audiências pode observar que há muitas informações importantes que não conseguiram ser prestadas nesse aspecto do trajeto do traçado do impacto das famílias dos impactos ambientais então como não há um acúmulo e um consenso sobre essa matéria entendemos que é difícil avançar nesse momento garantindo o recurso para o Rodoanel entretanto o debate sobre a recuperação do anel rodoviário que também é um debate histórico um debate antigo um debate relevante que pode inclusive responder ao problema dos acidentes que ocorrem no anel rodoviário a partir da sua recuperação como já tem um traçado definido já tem também um projeto estabelecido eu acho que para esse momento de maneira mais emergencial seria o projeto mais adequado e o debate de Rodoanel ou de Alça Rodoviária ele pode ficar aí para o segundo momento sem prejuízo do que podemos fazer do investimento da recuperação onde as pessoas hoje é transito então queria encaminhar dessa maneira e agradecer aos colegas a oportunidade de a gente poder ter feito esse debate obrigado muito obrigado deputado Cristiano Silveira parece que já restabelecida a conexão com o deputado Duarte Bechir vamos passar então a palavra ao deputado Duarte Bechir ok senhor presidente uma boa tarde para vossa excelência uma boa tarde para os demais deputados e deputadas que estão neste momento no plenário e é um prazer muito grande hoje participar dessa legislatura em um momento em que os deputados de Minas discutem as ações que serão possíveis serem realizadas com o acordo da Vale eu quero dizer que como municipalista que sou fui prefeito da nossa querida Campo Belo onde fui vereador e presidente da Câmara a gente entende muito o que é poder acompanhar o que a população mais deseja que seja feito para atender também os seus anseios e uma boa parte da proposta das ações que o governo também as tem porque o bom governo tem que ter planejamento todo bom governo tem que ter o planejamento e nesse sentido nós estamos aí aprovando no dia de hoje a transferência de recursos para todos os 853 municípios de Belo Horizonte do menor até o maior serão contemplados com recursos desse acordo que foram viabilizados exclusivamente porque a Assembleia Mineira através da liderança de vossa excelência pôde escrever um novo momento nessa história que sem convidas que dizimou famílias que trouxe aí muita tristeza e dor para muita gente de Minas Gerais e nós temos a responsabilidade enquanto legisladores enquanto representantes autênticos do povo de Minas Gerais debruçar sobre esse PL e dele extrair o sentimento maior do povo de Minas Gerais vemos senhor presidente senhoras e senhores que com o advento da pandemia as receitas dos municípios elas despencaram enquanto que as despesas elas aumentaram nós podemos fazer um comparativo de que as despesas aumentaram aí pelo menos de 20 a 30% em que quando as receitas não acompanharam a evolução da despesa então muitos prefeitos que entraram agora esse ano que foram eleitos pela primeira vez e aí uma centena de prefeitos que foram reeleitos e a gente trabalha com os dois segmentos esses que estão chegando agora com esse recurso poderão vislumbrar um novo momento no seu mandato poderão tornar realidade os sentimentos do povo que os levaram à cadeira de prefeito e transformar sonhos em realidades então eu quero aí cumprimentar os novos e as novas prefeitas de toda Minas Gerais que passarão a partir de agosto a receber a primeira parcela desse acordo totalmente motivado discutido e aprovado como assim será no dia de hoje pela Assembleia Mineira aí com a decisão de vossa excelência caro presidente de propor esse debate de propor essa ideia discutir com os pares o sentimento de toda Minas Gerais como também aos prefeitos prefeitas reeleitos que não conseguiram nos quatro primeiros anos um recurso livre conforme esse o será para poder aplicar nos seus municípios ou seja nós teremos uma Minas Gerais a partir de agosto com a primeira parcela paga iniciando obras importantes e que serão decididas pela pela circunstância de cada município de cada região de cada sonho de uma comunidade seja ela urbana ou seja ela rural mas acima de tudo em que o prefeito possa ter a decisão de como irá utilizar o seu recurso então eu quero saudar vossa excelência saudar os pares pela proposta pela apreciação pela motivação de dar aos mineiros essa oportunidade de compartilhar os recursos do acordo com a Vale falando também meu caro presidente senhoras e senhores aí os que me antecederam também deram a sua opinião sobre o rodoanel eu sei que quase todos ou todos e todas as deputadas já tiveram oportunidade de passar por São Paulo e utilizar o rodoanel e outras capitais do Brasil utilizando o rodoanel eu venho muitas das vezes a grande maioria pela 381 chegando em Betim às vezes eu deixo para sair do interior um pouco mais tarde para chegar aqui depois das 10 da noite porque assim você consegue chegar com mais tranquilidade quantos acidentes já aconteceram no nosso anel quantas vidas também já foram sem pagas o anel rodoviário meu caro presidente senhoras e senhores é uma obra que não é gosto é necessidade sou a favor do rodoanel mas que com toda certeza assim também será não trará nenhum prejuízo ao meio ambiente nenhum governador por mais bonito por mais rico por mais inteligente que seja pode fazer uma obra passando por cima e transgredindo o meio ambiente ninguém autoriza uma obra dessa não é realizada se tiver agredindo o meio ambiente é uma obra esperada pelo progresso é uma obra que o desenvolvimento clama por ela temos o deputado João Leite criando caminhos para reavermos as nossas ferrovias um trabalho brilhante do nosso companheiro o deputado João Leite e o nosso anel ele precisa ser feito quantas empresas deixarão de produzir pela falta do anel que abre o desenvolvimento do progresso da capital para o interior e o colar metropolitano hoje tão sacrificado porque é impossível transitar trafegar no trecho atual então eu quero dizer que também sou a favor do rodoanel desde que e tenho certeza que assim será não trará nenhum tipo de prejuízo ao meio ambiente outro projeto senhor presidente que ainda encontra parado na comissão de legislação justiça a CCJ é o projeto que nós vamos criar o centro de saúde para que possamos em breve fabricar a nossa própria vacina o caso de Manguinhos no Rio de Janeiro o caso do Butantã em São Paulo nós temos que criar esse caminho porque Minas não pode ficar na dependência do Rio de São Paulo para poder crescer e produzir os seus medicamentos esse centro de saúde hoje estudado que está na casa para iniciar sua apreciação é também muito importante a experiência que tive como prefeito e prefeito que fui reconhecidamente assim tratado pela população do prefeito da saúde sabe dizer o sentimento da população mais carente quando tem acesso à saúde nós poderíamos até caminhar em outras situações para buscar o socorro a todos nós deputados ou as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor mas a classe humilde a classe trabalhadora se o estado não oferecer essa condição dificilmente terão de consegui-la em separado então nós vamos continuar trabalhando nos demais projetos mas o de hoje eu quero festejar com vossa excelência caro presidente com todos os pares a sua apreciação e consequente aprovação no dia de hoje parabéns pela ideia pelo trabalho essa estrada é a do progresso é da representação dos municípios e nós estamos juntos meu caro presidente uma boa tarde muito obrigado deputado Duarte Bechir com a palavra o último inscrito deputado Bartô em seguida iniciaremos o processo de votação com a palavra deputado Bartô presidente serei muito breve apenas para poder citar que me sinto honrado me sinto realmente num privilégio de poder representar os mineiros num momento tão importante que é a liberação de tantos e tantos investimentos para Minas me lembro desde pequeno ouvir falar do Rodoanel queria sair queria desafogar o trânsito de Belo Horizonte queria facilitar para tantos que viajam e hoje isso é uma realidade a partir de hoje com nossa votação então assim sendo venho aqui encaminhar para sim para que essas obras venham trazer cada vez mais prosperidades a Minas obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô em votação o substitutivo número 2 salvo emendas e destaque solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges vamos começar colocar em votação o projeto de lei número 2.508 de 2021 do governador do estado que autoriza abertura de crédito suplementar em decorrência de termo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica o relator foi o deputado Elita Arquínio portanto peço as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges vamos iniciar a votação pelo substitutivo número 2 salvo emendas e destaque em votação depois de uma manhã inteira de encaminhamentos discussões pronunciamentos dos parlamentares sobre esse projeto do acordo da Vale ele está sendo votado agora em torno único um projeto que prevê recursos na ordem de 11 bilhões de reais aplicados em várias obras e parte desse valor 1 bilhão e meio é para os municípios mineiros valor dividido de acordo com a população os deputados participam aqui de forma presencial parte deles e outra parte de forma remota lembrando que esse projeto é analisado em torno turno único entre as obras previstas além dessa destinação aos municípios estão investimentos em hospitais também no Rodoanel e outras rodovias a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação ontem ontem a comissão de fiscalização financeira orçamentária com participação de deputados de outras comissões fizeram algumas alterações no projeto os pontos principais foram mantidos como se repasse aos municípios algumas novidades aqui o texto traz o cronograma para transferência dos recursos 40% devem ser transferidos até o dia 30 de agosto próximo 30% até 31 de janeiro de 2022 e o restante os outros 30% até o dia 1º de julho de 2022 os municípios deverão usar os recursos para investimentos e algumas proibições de uso entre elas para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais um dos pontos principais defendidos pela Assembleia e também por prefeitos foi o que prevaleceu que é o repasse direto para os municípios essa foi a principal emenda ao projeto repasse direto sem necessidade de convênios votaram sim 73 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salvo emendas e destaque com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 o projeto original e a emenda número 244 passaremos agora a votação das emendas em votação as emendas números 1 a 16 18 a 205 207 a 216 e 218 a 243 comparecer pela rejeição em votação as emendas que foram apresentadas pelos parlamentares ao projeto. Inicialmente foi votado o texto principal parecer e agora as emendas. Esse texto é o que saiu ontem da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foram apresentadas no total 244 emendas por parlamentares. Além da aprovação na forma do substitutivo número 2, o parecer aprovado na FFO e que agora está sendo analisado, determinou a rejeição de 241 emendas desse total de 244. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Como eu falava, a maior parte das emendas foi rejeitada. Teve duas que foram retiradas pelos próprios autores. A principal emenda que foi mantida é justamente a emenda proposta pelo conjunto dos deputados que prevê esse R$ 1,5 bilhão divididos para os municípios de acordo com a população. No caso, só relembrando aqui, esses valores vão ser divididos de acordo com a população. Minas Gerais tem 853 municípios, mesmo as pequenas cidades, como Serra da Saudade, que tem menos de mil habitantes, vão receber R$ 750 mil. O maior volume é para a capital, onde moram cerca de R$ 2,5 milhões de pessoas. Belo Horizonte deve receber R$ 50 milhões. Votaram sim, dois deputados. Votaram em não, 66 senhoras e senhores deputados. Votou em branco uma deputada. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 1 a 6, 18 a 205, 207 a 216 e 218 a 243. Agora vamos votar a emenda número 217, destacada, comparecer pela rejeição. É regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Pedido da deputada Beatriz Serqueira, parece que estava desligado o microfone, para que seja feita a leitura da emenda. Deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, já vai proceder à leitura da emenda 217, que está destacada e tem parecer do relator pela rejeição. Presidente, pode? Pode? Não, por cada lado. Nada, com a gente não... Alegria, alegria. Alegria, alegria. Não, eu sou o Petro Policão. Eu sou o deputado Petro Policão, não está trazendo o Petro Policão ainda. Não, é um só, um contra, outro a favor. A parte principal do projeto já foi aprovada pelos deputados. Nesse momento, a leitura de uma das emendas. A leitura do texto será feita pelo deputado Tadeu Martins Leite. Emenda número 217, altera-se no anexo 1 o projeto Implantação do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte para o projeto Reforma do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, mantendo na ação orçamentária gestão de parcerias de transporte e logística. Código 4137 da Unidade Orçamentária, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Código 1301 e a manutenção do montante de R$ 3,522,26438,00 que estavam destinados ao projeto anterior. Implantação do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte para o novo projeto Reforma do Anel Rodoviário. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins. Questiono a deputada Beatriz Serqueira se ela quer encaminhar a votação. Com a palavra para encaminhar a votação da emenda, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, primeiro eu quero esclarecer o nosso rito. Algumas pessoas acharam que essa emenda chegou hoje ou ontem. O rito desse projeto de lei é um rito especial. Nós apresentamos todas as emendas, se eu não me engano, ainda em junho. Foi para um sistema. O último prazo foi domingo. Publicadas no dia 21, que foi uma segunda-feira. Então, nós estamos na luta em função dessa discussão há bastante tempo. E agora nos cabe fazer a defesa em plenário. Eu não estou falando em meu nome. Estou cumprindo uma tarefa muito maior do que falar em nome da nossa bancada ou do nosso bloco. O que muitos movimentos populares, sociais, igreja, todos nós recebemos um documento da CNBB, questionando não só o acordo, como também o rodominério. A igreja, que tem uma forte base em militância social, compreendeu os impactos sociais e ambientais deste rodominério, e, portanto, nos pede o voto contrário a esse rodominério. Eu escutei em três audiências muitos convidados, que trouxeram, não opiniões, mas estudos, que analisaram os traçados, que analisaram os impactos. E acho temerário nós, enquanto Parlamento Mineiro, autorizarmos o governo do Estado a seguir um projeto com essa complexidade que tem impactos irremediáveis. A nossa segurança hídrica não é real que os problemas de sangue no anel rodoviário serão resolvidos, porque, na verdade, o que nós pedimos o tempo inteiro foi que o governo nos apresentasse estudos. Me desculpem a franqueza, o governo do Estado atuou com desleixo, para ficar numa palavra cortês, por não nos apresentar estudos nenhum. Não tem estudos que viabilizem nos dizendo que o rodominério é melhor do que a reforma do que o atual anel rodoviário. Foi por isso que eu pedi a leitura da emenda. Quem pôde prestar atenção na leitura, a ação permanece a mesma. O recurso está lá para a reforma do anel rodoviário. Se quando, do próximo à discussão orçamentária, avaliarmos que é insuficiente, que não atendeu, podemos rediscutir. O que os movimentos sociais e populares pedem é que nós não autorizemos o Estado a fazer esse projeto com essa complexidade, porque faltou muito debate popular. Os municípios não foram envolvidos na discussão. Os impactos de mais de 3.500 famílias diretamente atingidas no seu direito de moradia é real. Nós não sabemos o que o Estado fará com essas pessoas. O impacto nas nossas serras é real. Nós podemos ficar sem água pelos impactos às nossas nascentes, aos nossos mananciais. Mas discutir segurança hídrica nesse momento não é um debate acessório. Nós não encerramos as discussões de orçamento com este projeto de crédito suplementar. Tem muito debate para ser feito. Como é que nós vamos explicar à população que nós estamos aprovando uma proposta que incidirá no pedágio mais caro que as pessoas pagarão por 100 quilômetros rodados? Porque as pessoas, inclusive, serão obrigadas a transitar no rodoanel em detrimento de outras vias. Nos foi dito ontem pela Secretaria de Infraestrutura exatamente esse posicionamento. Então, nós estamos impondo o quilômetro mais caro em pedágio em detrimento de nós termos condições de uma melhor avaliação. Eu já participei de muita luta antes de estar como deputada. Participo de muitas lutas como deputada. E a minha experiência de luta social mostra que, depois que a gente autoriza o governo a fazer algo tão genérico, ele se empodera. Ele se empodera, não retorna à Casa Legislativa para continuar o diálogo e não conversa com o povo. Não acho que o governador Gema tem que sair empoderado desta discussão com uma autorização para o rodominério, que servirá aos interesses da criminosa Vale. Não servirá aos nossos interesses da região metropolitana. Eu vivo na região metropolitana. A maior parte da minha família vive e depende da região metropolitana. Não é uma discussão de poucas pessoas. Nós sequer tivemos tempo e condições para discutir alternativas. Porque, inclusive, o governo do Estado não discute alternativas. É grave o impacto no nosso modo de vida, no nosso meio ambiente, na nossa segurança hídrica. Serão irreparáveis. Irreparável também será o prejuízo financeiro às pessoas que serão obrigadas a transitar no pedágio mais caro do Brasil. E, por isso, acho que vale a pena nós retirarmos o rodominério, mantendo a ação e a reforma do rodoanel. É esse o apelo que eu faço aos colegas parlamentares. E possamos ir no nosso controle parlamentar, avaliando e discutindo aí as próximas etapas. Não acho que o governo tenha que sair daqui com essa autorização de um projeto tão complexo, com tantas falhas e com tantos erros e comprometendo tanto o modo de vida das pessoas. Muito obrigado. Por isso, peço o voto favorável, presidente. Perdão. Peço o voto favorável à nossa emenda. Deputado Beatriz Serqueira, que encaminhou favoravelmente a emenda. Está inscrito o deputado João Vítor Xavier, em dado de vossa excelência. Se vossa excelência vai proferir palavras contrárias à emenda. Eu discordarei de maneira respeitosa e republicana da deputada Beatriz. Ok. Então, esclareço ao plenário. Nós temos um encaminhamento favorável, teremos um encaminhamento contra. E ninguém mais, além do relator, pode encaminhar se desejar. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Presidente Agostinho, caros colegas, deputados e deputadas. Eu me considero, deputado, um parlamentar com autoridade para fazer qualquer discussão nessa casa que diga respeito à mineração e à meio ambiente. Porque dedico minha vida pública nessa casa a essas duas causas. Poucos foram os parlamentares, ao longo desses anos, que tiveram a coragem que eu tive de enfrentar o lobby, a pressão, a força política e institucional das mineradoras. Mas não é justo, nesse momento, utilizar essa retórica e esse discurso de que o rodoanel é um anel feito para beneficiar as mineradoras. Isso não é verdade. Isso não é justo com o povo da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso não é justo com os milhares de belo-horizontinos que precisam passar todos os dias pelo anel rodoviário. O anel rodoviário tem tanto sangue quanto Brumadinho e Mariana. A diferença é que não foi no atacado. A diferença é que as mortes no anel acontecem no varejo, todos os dias. Para quem passa na região do Betânia, sabe o crime que é enfrentar aquela situação. Para quem vive em Belo Horizonte, sabe a gravidade que é passar pelo nosso anel rodoviário. E não existe outra solução a não ser o rodoanel. Nós estamos no maior entroncamento rodoviário do Brasil. Nenhum estado recebe mais carros, caminhões do que Minas Gerais. Quem vem de São Paulo, quem vem do Rio, quem vem da Bahia, quem vem do Espírito Santo, quem vem do Vale do Aço, quem vem do Triângulo Mineiro, precisa passar aqui. E essa cidade está cansada de pagar essa conta. Que hipocrisia é essa de trabalhar contra um projeto dessa envergadura, dessa importância, usando o argumento de que é uma rodovia para beneficiar mineradoras. Eu tenho autoridade para falar de mineração, porque eu sempre tive coragem de enfrentá-los. E continuo com coragem. Mas porque é justo para Minas Gerais e para o povo mineiro. Não para a retórica de briga partidária e eleitoral. Porque esse projeto do rodoanel, ele esteve presente em todos os governos dos últimos anos. Esteve no governo do PSDB. Esteve no governo do PP. Esteve no governo do PT e está agora nesse governo. Por que só agora que esse projeto virou um projeto ruim? Isso não é justo. Isso não é correto com o povo mineiro. Nós vimos Minas Gerais perder a reforma do aeroporto da Pampulha por brigas semelhantes. Tem briga que é de partido. Tem briga que é de Estado. E a briga pelo rodoanel é uma briga de Estado. É uma briga pelo Estado de Minas Gerais e pelo povo de Minas Gerais. Eu defendo que o rodoanel tenha outro traçado. Eu acho que o traçado do rodoanel não é o ideal. Nós temos que discutir no rodoanel a preservação de nascentes, a preservação de recursos hídricos, a preservação da Serra do Rolamoça, da Serra da Moeda. Eu preservo essa defesa. Mas essa defesa tem que ser feita aparteada da discussão dos recursos. Se perdermos os recursos para o anel rodoviário, para o rodoanel, nunca mais teremos essa obra. Para lavar o menino, para jogar água fora, nós não precisamos jogar a criança junto. Para jogar água fora, não pode ir o menino e a bacia. O que nós vamos fazer aqui hoje, se aprovarmos essa emenda, é julgar a água, o menino, a bacia, o chuveiro, o banheiro, tudo fora. São discussões diferentes. O rodoanel terá que passar por um licenciamento ambiental. Caberá a essa casa acompanhar o licenciamento ambiental. O rodoanel pode ser rediscutido em seu trecho. Aquilo que precisar ser mudado, eu estou à disposição para trabalhar junto para que mude. Com todos os movimentos ambientais, com todos. E eu tenho autoridade porque essa sempre foi uma luta da minha vida. Agora, falar que nós não podemos ter um rodoanel. Vamos viajar o mundo, gente. Vamos ver como é que as estradas são feitas lá fora? Vamos ver como é que são feitas as estradas na Suíça, na Itália, na França? Vamos aqui em São Paulo ver a estrada que passou na Serra do Mar? Estrada São Paulo-Santos? Não é possível que só nós, mineiros, que não merecemos, vamos ter que continuar rodando no anel rodoviário, numa 381 que mata, numa 262 que congestiona, no anel rodoviário que assassina a nossa gente por dissidência política. Que a dissidência é política, com todo o respeito republicano de divergências de ideias. Mas voto não. Uma coisa é rediscutir o traçado. Outra coisa é jogar 3 bi e meio fora de uma obra que nunca mais será recuperada. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier. A presidência vai colocar em votação a emenda número 217, destacada com parecer pela rejeição. Rejeição em votação. A presidência esclarece, aqueles que votam com o relator votam não. Aqueles que votam favorável à inclusão da emenda devem votar sim. Nesse momento, os deputados votam uma emenda proposta pela deputada Beatriz Serqueira em relação a esse projeto de 11 bilhões, especificamente em relação à verba destinada ao rodoanel. A deputada quer que, em vez do rodoanel ser feito, seja feita uma reforma no anel rodoviário aqui de Belo Horizonte. Ela defendeu a emenda que ela propôs e já o deputado João Vitor Xavier foi contra. Ele acha que sim, os recursos devem ser investidos na construção do rodoanel e não na reforma do anel, como que era deputada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Presidente, clarece ao plenário. Quem vota não, rejeita a emenda. Quem vota sim, inclui a emenda no projeto. Quem vota com o relator, vota não. Quem vota com o autor da emenda, vota sim. Então, em segunda votação, essa emenda apresentada pela deputada Beatriz Serqueira, lembrando que o texto principal do projeto já foi aprovado pelos deputados, esse recurso de 11 bilhões de reais que passa a incorporar o orçamento de 2021. Esse valor, para se ter uma ideia, equivale a cerca de 10% de todo o orçamento do Estado em 2021. Aí estão previstas várias obras, entre elas o anel rodoviário, com recursos de cerca de 3 bilhões e meio de reais, também investimentos em hospitais e 1 bilhão e meio para ser distribuído para as prefeituras mineiras. Votaram sim 10 senhoras e senhores deputados, votaram não 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco, portanto, está rejeitada a emenda 217. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 109 de 2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que susta os efeitos do decreto número 48.121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiro não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo e eventual. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. encerra essa discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Volto aqui à tribuna para tratar do mesmo assunto de ontem, numa velocidade considerável na tramitação. E o assunto, acredito, e seja ainda bastante fresco, na cabeça de todos, a gente está aqui falando da liberdade nos transportes em Minas Gerais. Faço questão de voltar à tribuna, presidente, não para replicar os mesmos argumentos de ontem, insistir aqui numa polarização entre os grandes empresários de ônibus e os empreendedores do frete. Mas volto porque senti, pelo desenrolar das conversas e dos diversos encaminhamentos e dos apartes e das conversas mesmo aqui no plenário, eu senti a esperança de que a gente pudesse, com bastante sensibilidade, a gravidade da medida e os impactos que ela pode provocar na vida de milhares de mineiros, partirmos por um caminho de dar prosseguimento na tramitação do projeto de lei proposto, né, essa semana aqui na Casa, e que já avançou hoje, mediante apresentação de parecer na Comissão de Constituição e Justiça. E avançar nessa tramitação fazendo uma discussão madura, uma discussão profunda, uma discussão técnica da melhor regulamentação para o setor de transporte privado, coletivo de passageiros, do setor do frete, sem, durante essa discussão, legarmos todo o setor à sua paralisação, à sua desestruturação, com a revogação imediata do decreto. O projeto de lei já está em tramitação, e uma vez aprovado, ele prevalecerá sobre qualquer decreto vigente, por uma questão de hierarquia das normas. O Parlamento tem, sim, a palavra final nessas questões, e uma vez aprovado um projeto de lei dessa Casa, prevalecerá sobre qualquer decreto que o governo tenha em vigor. O que é o risco que enfrentamos é, durante essa tramitação, com o decreto sustado, o setor também ter que ficar parado. E isso seria muito danoso. Ontem expliquei largamente os danos que seriam experimentados pelos trabalhadores do setor, pelos pequenos empreendedores, pelas pessoas que tiram disso o seu ganha-pão. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os danos aos mineiros passageiros, os mineiros que usam do serviço e que dependem, muitas vezes, dele em seus deslocamentos diários, e diários mesmo. O frete, o transporte coletivo privado, ele não é apenas para excursão, para viagem, para quem vai viver um momento de lazer, uma visita familiar, ou uma viagem que possa ser programada e, eventualmente, adiada. O frete, tal qual regulado no decreto, o decreto esse que está em vias de ser sustado, ele também trata do deslocamento dos funcionários das empresas que têm ônibus para conduzir cada um deles ao trabalho. É uma modalidade de fretamento contínuo. Da mesma maneira, fretamento contínuo, o transporte rural, que leva trabalhadores para as lavouras e de volta diariamente. Assim como também é fretamento contínuo o deslocamento de estudantes para a universidade. Todos esses usuários de transporte ficarão prejudicados nos seus deslocamentos diários, prejudicando a ida ao trabalho, prejudicando a ida aos estudos, em razão de um passo, talvez, imprudente ou apressado, que essa Assembleia pode vir a ter. Esse prejuízo a gente deve evitar. E quanto às pessoas que precisam fazer uso do frete para outros deslocamentos, e aí a modalidade de fretamento eventual, o que a gente precisa é deixar o passageiro com mais opções e dinheiro no bolso. Ontem, o deputado Cleitinho Azevedo trouxe aqui uma lista de valores muito diferentes entre o que um cidadão mineiro é obrigado a pagar ao se deslocar nas empresas tradicionais da rodoviária e aquilo que hoje ele tem como opção de pagar em deslocamentos pelos modais alternativos. E a diferença é brutal. Em alguns casos, a diferença é mais do que o dobro. E esse valor, que eu tenho certeza faz diferença para cada um de nós, eu conheço, e aqui faço, não como fofoca, mas como informação, o que eu conheço de assessor nessa Assembleia. E de deputado que também faz uso dos serviços alternativos, olha, não são poucos. Porque esse dinheiro faz falta. E todo mundo tendo a opção, prefere economizar, viajando, muitas vezes com mais conforto, com mais segurança. Mas esse dinheiro faz muito mais falta para o usuário médio desse serviço, que é um cidadão cuja renda média mensal é menor do que dois salários mínimos, muito diferente do valor que a gente ganha aqui, que é bastante mais significativo. Para essa pessoa faz muita diferença se ela vai pagar 160 reais ou se ela vai pagar 70 reais. Para essa pessoa faz muita diferença, não apenas no quanto de dinheiro ela vai ter, ou no fim do mês, ou para gastar na própria viagem, mas muitas vezes na quantidade de vezes que ela vai poder visitar a mãe, na quantidade de vezes que ela vai poder voltar para casa, na quantidade de vezes que ela vai poder ter seus momentos de lazer. Sr. Presidente, o que eu peço é que a gente vote não, nesse momento, para a sustação do decreto, sem que isso signifique que, ao fim e ao cabo, a Assembleia desistiu de opinar sobre a matéria. Mas significando que a Assembleia compreende que esse decreto já está em vigor há seis meses, que isso não provocou um caos no setor de transporte regular da rodoviária, e que a Assembleia vai fazer essa discussão respeitando quem trabalha no setor, respeitando o passageiro, o cidadão mineiro que é usuário do setor, respeitando a segurança jurídica necessária também para o desenvolvimento do Estado, respeitando, ao fim e ao cabo, o que é o melhor interesse do cidadão mineiro. E, ao final, com o projeto de lei aprovado, vão valer as regras desse Parlamento, as regras vindas desse diálogo que está sendo proposto. E o ideal é que esse diálogo aconteça com o Estado vivendo a sua normalidade, e não um diálogo sendo precipitado ou sendo atropelado por um setor que passará a experimentar o caos, um setor que, muitas vezes, vai passar, inclusive, a fazer pressões que podem prejudicar a própria qualidade do debate. Tenho certeza, Sr. Presidente, que, a partir das conversas de ontem, dos diálogos, das diversas oportunidades que a gente teve de debater a matéria, esse é o caminho mais prudente, mais sensato, mais racional para o nosso Estado, e confio que será o caminho apoiado pelos colegas. A gente vota não agora, e a gente prossegue na discussão com a tramitação do projeto de lei, que já está, inclusive, na pauta da CCJ, com parecer distribuído. Muito obrigado, confio no melhor resultado para todos os mineiros. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Passamos, então, a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Em votação, o projeto. Em votação. Em votação, agora, um projeto de resolução do deputado Alencar da Silveira Júnior, que susta os efeitos de um decreto de janeiro desse ano do governador, que disciplina a autorização para a prestação de serviços de transporte passageiro não aberto ao público, caracterizado com enfrentamento contínuo ou eventual. A gente vê o deputado Guilherme da Cunha pedindo votação contrária a esse projeto, que já está, esse decreto já está em vigor há seis meses. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse decreto do governador, ele disciplina a autorização para a prestação de serviços de transporte passageiro não aberto ao público, caracterizado como enfrentamento contínuo ou eventual. Em decisão recente, o Tribunal de Contas aqui de Minas já havia suspendido esse decreto do governador e provocado a Assembleia para se posicionar sobre essa questão. Segundo o autor do projeto, o deputado Alencar da Silveira Júnior, o decreto do governador, ao alterar as definições e procedimentos do transporte fretado, criou um modelo de transporte diferente dos parâmetros estabelecidos por lei. O decreto colocou fim, por exemplo, à obrigatoriedade do envio da lista de passageiros ao DR com 12 horas de antecedência. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 16, houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 68 de 2017, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre pagamento de diárias no âmbito do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai... A presidência passa a palavra para encaminhar a votação ao deputado Guilherme da Cunha, com a palavra para encaminhar a votação. Presidente, eu tenho vindo muito a essa tribuna ao longo das últimas semanas, geralmente, para tratar de pautas que eu tento, de alguma maneira, travar, bloquear e evitar que sejam aprovadas aqui nessa Casa. Hoje eu venho por um motivo diferente, nesse caso, eu venho para elogiar a excelente proposição do colega deputado Sargento Rodrigues, que traz moralidade, justiça e isonomia para a administração pública. É um projeto, senhor presidente, que dispõe que o valor das diárias, verba indenizatória, que visa ressarcir o servidor que teve uma despesa para trabalhar, ela seja submetida, talvez, a uma das coisas mais básicas que existe na administração pública, a regra de pagamento pela ordem de apresentação. Ela impede que haja fura-fila da diária, ela impede que haja favorecimentos para quem tem conexões mais próximas com o poder, para quem está acima na cadeia hierárquica, para quem, de qualquer forma, consegue comover o ordenador da despesa. E isso é muito salutar, isso é especialmente importante, e cá estou eu, mais uma vez, para falar dos pequenos, isso é muito importante para proteger os praças, os soldados, os pequenos servidores contra, muitas vezes, o atropelo de pessoas que estão acima deles e acabam se favorecendo dessas posições de vantagem. É um projeto, senhor presidente, que eu faço questão de encaminhar, porque fui relator na Comissão de Constituição e Justiça e demandou considerável trabalho. Um trabalho para que houvesse a adequação do seu texto à nossa Constituição, e isso foi feito com brilhantismo pela assessoria, pela consultoria técnica dessa Assembleia, garantindo que as regras que estamos aqui em condições de aprovar, elas seguem exatamente o que determina a nossa Constituição, sobre competência, sobre iniciativa, e também sobre os princípios da moralidade, da impessoalidade e até mesmo da eficiência na administração pública. É uma regra voltada não para criar ou mover ou, de qualquer maneira, alterar os direitos do servidor. O direito do servidor ao recebimento da diária, o valor da diária, isso não é alterado pela proposição. Uma proposição voltada para as regras de desembolso e ordenação financeira do Estado, o que está absolutamente ao alcance dessa Assembleia. Razão pela qual, Sr. Presidente, talvez ineditamente, eu venho aqui encaminhar pelo SIM, pedindo aos colegas o apoio a esse projeto tão importante que tanto contraste causará com alguns outros projetos que se seguirão na pauta, projetos esses, projetos outros, que criarão privilégios e nos quais eu conto e confio que, quando chegar a hora, poderei pedir e obter o não de cada um dos colegas. Mas, nesse projeto, parabéns, deputado Sargento Rodrigues, pela excelente proposição e conto com todo o meu apoio e com o meu pedido de apoio aos colegas para que votem sim e a gente traga um pingo de justiça ao pagamento de diárias no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Não há outros oradores. Vamos, então, à votação do projeto de lei complementar. Solicito a atenção das deputadas e dos deputados porque a matéria só será aprovada se obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis. Portanto, em votação, substitutivo número 1. Em votação. Nesse momento, os deputados votam um projeto de lei complementar proposto pelo deputado Sargento Rodrigues. Esse projeto vale tanto para os militares como também para os servidores de serviço de todo o Estado de Minas Gerais relacionado ao pagamento de diárias. O militar, por exemplo, às vezes precisa se deslocar, dormir em outra cidade e recebe uma diária para custear as despesas nesse período. O que esse projeto prevê é que essas diárias sejam pagas de acordo com a ordem de apresentação. Porque uma pessoa que viajou num dia, a outra que viajou depois, ela não vai receber antes. Então, de acordo com o que for pedido, vai ser pago, como disse o deputado, Guilherme da Cunha, para evitar fura-fila aí. Então, de acordo com a ordem de apresentação das diárias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Além de propor que o pagamento das diárias dos servidores públicos, serviços e militares, seja feito em ordem cronológica de apresentação, esse projeto de lei complementar também prevê que os poderes executivo, legislativo, judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também o Tribunal de Contas aqui de Minas devem divulgar a cada três meses o nome e o valor pago pelas diárias aos servidores. Lembrando que é um projeto de lei complementar, portanto, precisa de quórum qualificado. Ou seja, nesse caso, pelo menos 39 deputados dos 77 devem ser favoráveis para que o projeto seja aprovado. Votaram sim 71, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco, portanto, está aprovado ou substitutivo ao PLC 79 de 2018. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 79 de 2018 da Defensoria Pública que altera dispositivos da lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003 que organiza a Defensoria Pública do Estado define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Informa as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Existe uma legislação que foi feita há cerca de 17 anos relacionada à carreira dos defensores públicos aqui do Estado, dos servidores da Defensoria Pública. Trata da competência e também a carreira desses profissionais aqui em Minas. Esse projeto de lei que está sendo votado agora ele altera essa legislação. É o projeto de lei complementar número 79 que foi proposto em 2018. Ele tem o objetivo de adequar a carreira dos defensores públicos à realidade de outras carreiras com as quais há uma simetria prevista na Constituição. Assim, um dos dispositivos desse projeto promove o ajuste do número de cargos de cada classe de defensor à realidade da instituição. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda em relação a esse projeto, segundo justificativa da Defensoria Pública, o objetivo também é minimizar o engessamento de algumas classes e evasão da carreira. Os defensores desestimulados migrem para outros trabalhos e deixem a Defensoria, o que pode acarretar limitação da atuação e até mesmo interrupção do atendimento em comarcas. Esse projeto também trata das publicações da Defensoria, tornando oficiais as publicações em site institucional na internet. ... Votaram sim 66 senhoras, Srs. Deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar nº 52 de 2021 da Defensoria Pública, que altera a lei complementar nº 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de defensor público e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Esse projeto também altera uma legislação relacionada à Defensoria Pública, legislação que foi feita em 2003. Essa legislação organiza a carreira, define competência e algumas informações, regras em relação à carreira do defensor público aqui em Minas. Esse projeto de lei complementar busca garantir a compensação ou indenização aos defensores públicos e servidores designados pelo trabalho fora dos dias de expediente. Esses servidores farão jus ao benefício quando trabalharem em plantão nos fins de semana, feriados ou em dia e horário em que não houver expediente. A presidência vai proceder à segunda chamada. Em votação. O projeto ainda prevê que os servidores vão receber a compensação ou indenização no caso de exercerem outras atividades administrativas conforme dispõe o regimento interno da Defensoria Pública. De acordo com informações da Defensoria Pública, esses valores correspondentes às despesas decorrentes desse projeto de lei já estão disponíveis no orçamento anual do órgão. Estima-se um valor médio de R$ 721 mil. O total previsto para o exercício desse ano é de R$ 3,6 milhões. E para os anos seguintes, em 2022 e 2023, o desembolso previsto totaliza R$ 8,6 milhões. Também é um projeto de lei complementar, por isso, para ser aprovado, precisa da votação favorável de pelo menos 39 dos 77 deputados. Votaram sim 69, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa é uma emenda a esse projeto, que está sendo votado de forma separada. Uma emenda foi proposta pelo deputado Sargento Rodrigues. Essa emenda estabelece que será objeto de termo de cooperação técnica entre a Defensoria Pública e as polícias e o Corpo de Bombeiros a constituição de defensor nos casos em que os servidores dessas instituições figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais que apurem fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada. O principal objetivo, segundo o deputado Sargento Rodrigues, é garantir a defesa em tempo hábil desses profissionais no caso de prisão em flagrante. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essas duas chamadas eram, no caso de o deputado, às vezes, mudar o voto ou, por algum motivo, não ter conseguido votar. Então, há essa segunda chamada para que o deputado tenha essa oportunidade. Então, aí depois tem a validação final da votação. Repetindo aqui, pelo menos 39 votos favoráveis para que essa emenda seja incorporada ao texto. Repetindo aqui, pelo menos 39 votos favoráveis para que essa emenda seja incorporada ao texto. Sim, 69, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 55 de 2021, do Procurador-Geral de Justiça, que revoga a lei complementar número 99, de 14 de agosto de 2007, que altera a lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Arlen Santiago. Por favor, deputado Arlen Santiago. Caro presidente, vou gastar apenas um minuto. É para deixar clara a minha posição na votação da semana passada, quando teve uma emenda que eu votei errado. Votei sim quando eu queria votar, não. Eu tenho a convicção de que o Ministério Público está muito bem dirigido pelo Jarbas, o Enéas também lá na chefia da associação. Eles sabem muito bem o que estão fazendo e realmente houve um engano da parte desse deputado e com certeza nós temos que bater palmas pela condução que o Jarbas vem fazendo do Ministério Público, com sua diretoria e principalmente na hora que ele trabalhou nesse convênio da Vale, o tanto de coisas boas que ele fez para nós no Norte de Bíblia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago. A presidência vai proceder à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em 1994, foi feita uma lei que trata da organização do Ministério Público aqui do Estado. No ano de 2007, foi feita uma lei complementar que alterou essa legislação. Agora, esse projeto de lei que está sendo votado é para poder revogar essa lei de 2007. A norma a ser revogada promoveu mudanças na estrutura e no funcionamento do Ministério Público e criou o prerrogativo de foro para autoridades públicas mineiras, o que foi considerado inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse projeto de lei complementar que é votado agora, são retomados dispositivos como o que determina a suspensão do exercício funcional do integrante do Ministério Público em caso de ser verificada a incapacidade física ou mental. Também que permite requisitar meios, materiais e servidores públicos por prazo não superior a 90 dias para o exercício de atividades técnicas ou especializadas. Assim também para requerer auxílio de força policial e fazer recomendações para a melhoria dos serviços públicos, entre diversos outros, relacionados a expedir notificações e requisições e também instaurar procedimentos investigatórios. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 58 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Senhor presidente, nós já havíamos manifestado sobre essa matéria na semana passada e voltamos à preocupação para trazer aqui, presidente, algumas informações que julgo necessárias ao conjunto de deputados e deputadas desta Casa. As vezes, alguns não tiveram, nem mesmo, presidente, o tempo de fazer uma análise mais detalhada numa matéria que, se o deputado pegar aqui o processo físico, ele vai certificar que há aqui um calhamaço de documentos, mas que nós encontramos aqui, senhor presidente, algo que realmente, deputado Cleitinho, nos deixou estarecido. Compulsando a lei orgânica do Ministério Público, eu vi aqui o deputado Arlen Santiago dizer que o doutor Jarba Soares vem fazendo um trabalho brilhante, eu também concordo. No Ministério Público, nós temos bravos promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, que prestam esse serviço de excelência. E isso eu sou testemunha desse trabalho. Mas, no entanto, da mesma forma que nós temos deputados e deputadas aqui que prestam serviços excelentes à população mineira, temos no Poder Judiciário, temos também nas Forças de Segurança Pública, em qualquer parte do serviço público. Mas isso, senhor presidente, não dá o direito ao conjunto do Ministério Público a trazer aqui a esta casa um projeto de lei que eu considero, senhor presidente, extremamente grave à proposta que foi apresentada ao conjunto de deputados e deputadas. Lá na CCJ, a CCJ conseguiu retirar parte dos chamados penduricalhos. E aí, eu gostaria da atenção, inclusive, porque a imprensa, agora, no dia 10 de setembro de 2019, publicou um áudio, um áudio que realmente deixou toda a população estarrecida, deixou os parlamentares estarrecidos. E eu tenho certeza, nenhum deputado ou deputada desta casa quer que a população veja que a Assembleia vai aprovar algo que é estarrecedor, que é escandaloso e que realmente merecia um pouco mais de reflexão por parte do procurador antes de encaminhar essa matéria a esta casa. O procurador encaminhou aqui três projetos. Um deles, nós já votamos aqui, que foi o PLC 55. Mas, em compensação, senhor presidente, o PLC 58 traz dentro do seu bojo uma série de outros penduricalhos que a gente fica preocupado. Eu, para, apenas, senhor presidente, para reavivar a memória de alguns colegas deputados e deputadas sobre a gravidade do que consta nesse projeto, eu trago aqui, senhor presidente, um áudio que merece ser revisto aqui por esta casa. Aí, como é que o cara vai dizer que eu vou 24 mil reais? O que é que, de fato, nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos? Eu, de qualquer forma, já estou baixando o meu padrão de vida bruscamente. Mas eu vou sobreviver. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado eu não sou acostumado com tanta com tanta limitação. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nesse, 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 nessa miseria aí. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tirando, eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar 8 para poder viver com meus 24 mil reais. Bom, eu até entendo, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Se o apelo do então procurador Leonardo Tavares, conhecido nacionalmente como Miserê, fosse realmente o subsídio de 35 mil reais com o salário de 24 mil líquidos, se a fala dele fosse verdade nesse sentido, eu acho que até cadeiria a ele buscar junto ao Congresso Nacional porque é lá. E eu faço aqui um alerta aos colegas deputados e deputadas. As assembleias, as assembleias estaduais não são os locais competentes do ponto de vista jurídico para tratar de aumento salarial dos membros da magistratura ou do Ministério Público. Porque esse tipo de lei tem que estar é na lei orgânica nacional, como é o caso dos deputados estaduais. Agora, o jornal Estado de Minas, no dia 10 de setembro, trouxe essa matéria e está aí, cópia em cada mesa para cada parlamentar poder, pelo menos, ler um parágrafo. eu queria, senhores deputados, senhoras deputadas, que vossas excelências pudessem ler um único parágrafo. E caso não queira ter o trabalho de ler apenas um parágrafo, eu faço a leitura aqui, deputado Guilherme, deputado Bartô, deputada Laura. John Henrique do Vale e Tiago Rodrigues são os jornalistas do Estado de Minas. integrante do MP, aqui a retranca da matéria, reclama em reunião do salário líquido de R$ 24 mil, mas dados do órgão indicam que ele recebeu R$ 68 mil, em média, em sete meses, incluindo outras remunerações. O procurador de Justiça, Leonardo Azeredo dos Santos, que se queixou em reunião com colegas de receber o miserê de R$ 24 mil por mês, ganha, na verdade, bem mais do que o reclamado. Segundo dados do Portal Transparência do Ministério Público de Minas Gerais, isso devido à indenização e outras remunerações que somam ao salário, somente em março, mês em que obteve o menor valor, foi mais que o dobro dos R$ 24 mil. Nesses sete meses, a média recebida por ele é da ordem de R$ 68 mil, R$ 275,34. Ao todo, ele recebeu em cinco anos, conforme a matéria traz aqui, algo em torno de R$ 4 milhões. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, vossas excelências têm algo que é extremamente valioso, que é a inviolabilidade na fala, opinião e voto. E é esse voto do senhor e da senhora é que vai fazer valer os chamados freios e contrapesos que nós precisamos exercer na condição de deputados e deputadas. Porque nós não podemos aceitar que as matérias aqui enviadas... Bom, o Leonardo Tavares trouxe aqui, deputado Roberto Andrade, dizendo que ganhava um subsídio de R$ 35 e um salário líquido de R$ 24. Ele só não citou que, além desse subsídio, ele recebia os seguintes valores previstos no artigo 119 da Lei Complementar 34 de 2001 e também a Lei Complementar 61. Então, está aqui artigo 119. Além dos vencimentos, serão autorgados ao membro do Ministério Público as seguintes vantagens. Ajuda de custo para despesas de transporte e mudança. Um. Dois. Auxílio moradia num valor irrisório de R$ 4.700. Três. Auxílio funeral a ser pago ao cônjuge sobrevivente. Quatro. Auxílio doença correspondente a um mês de vencimento após cada 12 meses ininterruptos em que o membro do Ministério Público permanecer de licença para tratamento de saúde. Cinco. Salário família. Seis. Diárias. Sete. Representação. Verba de representação de Ministério Público equivalente ao vencimento básico. Oito. Gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral. Nove. Gratificação adicional por tempo de serviço. Quinquênio. Dez. Gratificação correspondente a 10% do vencimento básico pelo exercício em comarca difícil. Será que comarca difícil, deputado João Magalhães, será que é Manhoaçu? Será que é Ribeirão das Nemes? Ou será que é a nossa querida Ibirité da deputada Ione Peheiro? Gratificação correspondente a 10% do vencimento básico pelo exercício de comarca difícil. Difícil provimento. Onze. Gratificação de magistério por aula proferida em cursos oficiais promovidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Ele ganha mais uma gratificação por proferir aula dentro da escola do Ministério Público. Doze. Gratificação adicional de 10% após 30 anos. O famoso adicional trintenário. Treze. Gratificação natalina. Dez terceiro. Quatorze. Gratificação de férias não inferior a um terço. Podendo os membros do Ministério Público, deputado Guilherme da Cunha, vender dois meses de férias e receber. O restante do funcionalismo, os rélios mortais não podem. Eu tentei estender isso aqui em outras épocas para os servidores do próprio Ministério Público, eles não deixaram. Não deixaram. gratificação por acumulação de funções. E aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, prestem bem atenção. Gratificação por acúmulo de atribuições. Uma. Indenização por plantões exercidos em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas urgentes. auxílio ao aperfeiçoamento profissional mediante reembolso para aquisição de livros. É um subsídio. É uma bagatela de 35 mil reais para a compra de livros. Segue em relação. Dezoito. Gratificação mensal pelo exercício de coordenação de promotoria de justiça. Dezenove. Gratificação mensal pelo exercício em turma recursal. Vinte. Assistência médica hospitalar extensiva aos dependentes que compreende o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais, médicos, paramédicos, farmacêuticos. Ou seja, o dinheiro do remédio também é dado para os membros do Ministério Público e seus dependentes até o dinheiro do remédio. Bom, 21, auxílio e alimentação. Afinal de contas, 35 mil de subsídio não poderia faltar o auxílio e alimentação. Senhores, deputados, senhoras deputadas, isso aqui é o que já existe. Isso aqui é o que já é pago. Bom, e o que o projeto PLC 38 traz? Está aqui, deputado Cleitinho. Por isso que eu falei assim, prestem bem atenção nas gratificações. Bom, PLC 58, gratificação mais uma, autoriza atendida da necessidade do serviço, o afastamento de membro do MP para sem prejuízo de vencimentos e vantagens, vou repetir, sem prejuízo do subsídio de 35 mil e de todas as 21 vantagens aqui descritas, fazer custo fora do Estado, no país ou no exterior. Olha, gente, não é sem prejuízo do subsídio, é o subsídio, mas todos os penduricários. Está aqui no PLC 58. Bom, direito à compensação ou indenização em caso de plantões e para o exercício de outras atividades administrativas ou funções extraordinárias. Mas, deputado Cleitinho, vossa excelência está prestando atenção? Direito à compensação ou indenização em caso de plantões e para o exercício de outras atividades administrativas ou funções extraordinárias. Mas espera aí, isso é uma nova gratificação. Mas já existe aqui ou no inciso 16 do artigo 119 indenização por plantões exercidos em finais de semana em feriados ou em razão de medidas urgentes. duas gratificações para plantões extraordinários? É isso que nós estamos votando. Bom, o gabinete do Procurador-Geral será integrado para o Procurador de Justiça ou para o Promotor de Justiça em atividade ou não, podendo requisitar ele aposentado, livremente escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça entre seus membros com mais de cinco anos de carreira. Autonomia do Procurador, óbvio. Mais um. inclui gratificação de férias, um texto está aqui, indenização por trabalho extraordinário ou acumulação de funções. Não estou entendendo. Três gratificações por trabalho extraordinário, é isso que os deputados e as deputadas estão votando. Mais uma. Indenização por plantões exercidos em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas urgentes. Olha, faculta os beneficiários da pensão por morte de membros do Ministério Público assistência médica hospitalar, deputado Bruno Engler, prevista na lei complementar mediante indenização dos valores gastos. do Ministério Público. o promotor faleceu, o procurador faleceu, o parente apresenta a conta e ele é reembolsado. Bom, mas é grave, é muito grave, porque eu não vejo os bombeiros de Brumadinho receber meio centavo de hora extra, nem de plantão, nem de final de semana. Eu não vejo os policiais penais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eu não vejo os professores da rede pública estadual que levam trabalhos para casa para preparar a matéria, para dar uma aula. Eu não vejo. Eu não vejo os sargentos e oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro que fazem sindicatos administrativos, deputado Guilherme, fora do plantão ou do turno de serviço, ganhar, porque levou um serviço administrativo. Então, senhor presidente, a gente percebe que além de cinco outras gratificações que esse projeto traz, ele traz outra coisa. Ele não fala quais os dias no plantão, qual é o horário que ele vai trabalhar no plantão, se é 24 horas, se é 12, se é 8, nem especifica na lei. Ele não fala o valor. ele não fala o início e o término do plantão, ele não fala o valor. Ele não especifica que serviço extraordinário, que serviço administrativo. Por quê? Porque aí é um cheque em branco que a Assembleia vai dar ao Procurador de Justiça fazer por resolução o que não pode, porque tem pecúnia, tem dinheiro, tem que estar na lei. Então, por tudo isso, senhor presidente, eu entendo que o meu voto é não e eu espero que, inclusive, muitos colegas deputados e deputadas que no dia 23, aliás, que no dia 17 de junho de 2020, e eu estou com a relação aqui de todos os deputados, que votaram pela manutenção do veto às duas parcelas de recomposição de perda inflacionária do pessoal da segurança pública, que tiveram coragem de manter o veto, que tiveram coragem de manter o veto, também têm a coragem de dizer não aos penduricários de quem já ganha em média 68 mil reais por mês. Então, se a Assembleia aprovar essa matéria, será uma vergonha para o conjunto de deputados e deputadas. Pelo menos assim é o que eu penso, é a minha opinião. Portanto, senhor presidente, eu, ao longo da minha discussão, eu encerro a minha discussão dizendo que o meu voto é não. Não, porque o Ministério Público não mereça. Ministério Público, eu vou repetir, é composto de homens e mulheres que trabalham muito, que prestam excelente serviço, mas eles não podem estar tão próximo do Olimpo como em questão salarial em relação ao conjunto de servidores e em relação ao conjunto daquilo que é pago. Porque o teto, o teto que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado Cleitinho, é 39 mil. Como é que o cidadão ganha aqui? 68. E aí, senhores e senhoras, para encerrar a minha fala, deputado Cleitinho, votando não, a gente diz não a essa vergonha, que é esse projeto. E o deputado, que às vezes não se sentia vontade para digitar o não, ele simplesmente abstende de votar. porque para aprovação da matéria, eles precisam de 39 sim. E eu estou aqui para ver a coragem dos deputados e deputadas que terão a coragem de votar sim nesses penduricalhos. Porque não é no outro projeto. O outro projeto eu votei sim. Mas nesses penduricalhos, eu quero saber depois como é que volta para casa. Como é que explica os demais servidores públicos? Como é que explica os servidores da segurança pública que derrotaram, que mantiveram o veto, 35 parlamentares mantiveram o veto do governador não concedendo duas parcelas de recomposição de perda inflacionária, que é justíssima. Então, eu encerro a minha fala, presidente, cumprindo aqui o meu tempo de 20 minutos que eu fiz com a Vossa Excelência que iria gastar. Sabendo que o meu voto é não ao PLC. Até porque não há como sequer destacar a matéria. Então, meu voto é não para que realmente o Ministério Público possa pensar um pouco mais antes de enviar essa matéria para a Assembleia. Por fim, trago aqui ainda a seguinte informação. Tramita no Congresso Nacional e foi votado ontem o PL6726 que põe fim a toda essa farra de penduricalhos no Brasil inteiro. Trazendo o quê? Agora votado na Câmara e vai para o Senado. Então, é essa linha. É essa linha que o cidadão quer que a gente vote. É assim que o cidadão que pega ônus lotado, que leva marmita, que trabalha, é assim que ele quer que a gente vote. E não esse escândalo trazido aqui. O jeitinho que o procurador Leonardo Tavares falava é o que está nesse projeto de lei. Esse aqui é o jeitinho até para criar plantão do plantão do plantão eles colocaram no projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independente de parecer. Para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, boa tarde. A população que talvez escandalizada nos vê na iminência de votar mais privilégios ao Ministério Público de Minas Gerais. Mais favores aos poderosos, mais uma conta para pagar, menos dinheiro no bolso do cidadão. Senhor presidente, eu venho há cerca de três semanas, talvez mais, lutando uma batalha um pouco em glória contra esses privilégios. depois de um momento inicial de euforia na Comissão de Constituição e Justiça, onde consegui aprovar quatro emendas ao projeto, derrubando os privilégios que eram trazidos dentro dele. Eu vi as minhas emendas sendo derrubadas uma a uma na Comissão de Administração Pública, até que só restasse aquela que é justamente objeto dessa emenda de plenário. E aqui em plenário, em primeiro turno, a gente conseguiu chamar a atenção para o debate público, para o absurdo dos privilégios que estavam sendo criados. Conseguimos até uma votação expressiva, 13 deputados, querendo barrar essa medida imoral com o bolso do cidadão. E o projeto voltou para a Comissão de Administração Pública em segundo turno, onde, para a minha feliz surpresa, recebeu o grato apoio o deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, formando-nos nós três uma aliança improvável, que talvez poucos imaginavam ver dentro do Parlamento, mas certamente uma aliança com o ideal de barrar privilégios, respeitar o bolso do cidadão, respeitar um pingo de dignidade, até mesmo no trato com o próprio servidor. E por que que eu destaco o trato com o próprio servidor nesse caso? E aqui faço questão de falar mais profundamente, especificamente, sobre o artigo 95 do projeto, na forma substitutiva, que trata do auxílio-saúde para parente de promotor. É que esse novo auxílio, que infelizmente escapa a legislação federal que está em tramitação para abater super salários, ele conseguiria passar mesmo assim, abaixo do radar, ele seria pago mesmo assim. ele comete o escárnio, talvez, de ser apenas para os parentes dos promotores falecidos. Não é para todo servidor do Ministério Público, não é para todo servidor de Minas Gerais, é para o parente do promotor, apenas do promotor e tão somente do promotor. É a cristalização do sentimento de nobreza que se passa de maneira hereditária. O promotor muito especial fazendo jus aos 21 penduricalhos listados pelo colega Sargento Rodrigues que me antecedeu aqui na tribuna, lega a seus herdeiros de forma hereditária como título de nobreza o privilégio único, exclusivo e apenas deles de receber auxílio-saúde. E é um absurdo completo. O auxílio-saúde é uma verba de natureza indenizatória. É algo que é pago ao trabalhador para reembolsá-lo de despesas que ele tem para trabalhar. Já seria errado pagar uma verba indenizatória para o servidor, o membro do Ministério Público que estivesse afastado, porque ele não está trabalhando, ele não tem despesa para trabalhar. Mas beira-raia do absurdo aceitar pagar para quem sequer tem vínculo funcional com o órgão, para o parente, que tudo que fez em relação ao Ministério Público foi existir. E essa pessoa vai passar a receber 10% a mais no valor da sua pensão que, em média, já extrapola os 20 mil reais. 20 mil reais, pela matéria lida aqui, pelo deputado que me antecedeu na tribuna, é rotulado por alguns promotores como miserê. 20 mil reais é mais de 10 vezes a renda média mensal do cidadão mineiro. Quem vai bancar esse penduricalho para parente de promotor é o pequeno comerciante, é o cidadão que acende a luz de casa e, ao fazer isso, paga ICMS. É todo mundo que usa serviço de transporte, enche o tanque e paga mais ICMS. É todo mundo que consome arroz com feijão nessa cidade e nesse Estado e paga ICMS. E essas pilhas e pilhas e pilhas de ICMS que pesam no bolso, no orçamento, na dispensa de cada família de Minas Gerais é canalizado para quem já ganha mais de 10 vezes mais do que aquele cidadão que está trabalhando de sol a sol. Isso precisa acabar. Essa Assembleia não pode ser partícipe nesse ato. está nas nossas mãos, está no nosso poder bloquear esse absurdo, dizer que chega, dizer que tem limite o tanto que se pode pilhar do bolso do cidadão. Eu recebi, Sr. Presidente, uma série de mensagens ao longo dessas semanas de uma luta tantas vezes em glória contra os privilégios. Algumas delas que me causaram uma tristeza muito grande de pessoas próximas do meu convívio, sou formado em direito, que hoje são membros do Ministério Público, tentando justificar que eles precisavam daquilo, que era importante, e quase sempre justificando, falando, o Tribunal de Justiça já recebe. E a todos eles eu respondia, pois recebe pela inércia de vocês, porque são vocês que são os titulares da ação e podem propor ações judiciais para declarar inconstitucional o penduricalho do Tribunal de Justiça. Por que não fazem? Por que não fazem? Ah, a resposta é simples. Porque é muito mais conveniente do que lutar contra o penduricalho ilegal, imoral e inconstitucional do coleguinha é entrar na fila e esperar para receber o seu. E assim o ciclo se fecha e as coisas se repetem. Quem tem o poder para questionar o penduricalho inconstitucional do Tribunal de Justiça não questiona. Entra na fila para pleitear o seu falando. Ele também recebe. Eu preciso ter equiparação, isonomia. E o Tribunal de Justiça que teria eventualmente a competência para julgar inconstitucional esses penduricalhos todos, bem, normalmente ele é o primeiro da fila. Senhores, colegas, senhoras, é desesperador pensar que a gente está tão perto de aprovar mais um penduricalho que assim que aprovado vai fazer o pesadelo do cidadão pagador de impostos que é o chamado direito adquirido. a gente vai aprovar isso e nunca mais, nunca mais o cidadão vai ver a cor desse dinheiro. Vai ter que esperar cada pensionista morrer. E é mórbido isso. Vamos dar um basta nesse ciclo. Vamos respeitar o dinheiro do cidadão. Eu peço aos colegas que votem não. havia pedido já aos líderes a todos eles que destacassem aqui em plenário as emendas específicas que tratavam sobre esses privilégios para que a gente pudesse derrubá-los pontualmente. E não fui atendido. A saída a única que nos resta para não sermos nós partícipes dessa imoralidade, dessa pilhagem ao dinheiro do povo para beneficiar parentes de promotor é votar não ao projeto inteiro, é acabar com essa pretensão absurda e pelo menos uma vez que seja nessa legislatura ou na história de Minas dizer ao Ministério Público para pôr a mão na consciência e pensar melhor antes de mandar um absurdo desse para o povo pagar. Colegas, eu peço o voto não à proposição, o voto não às emendas que vierem a ser apresentadas e aqueles que não se sentem confortáveis em votar não e deixar tão explícito para o Ministério Público que para vocês chega, eu peço que se abstenham pelo menos e deixem eles ter que lutar para chegar nos 39 partícipes da imoralidade do qual não serei parte. O meu não está garantido e espero ver o de todos vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Passamos agora a palavra ao deputado Arnaldo Silva pelo prazo de 10 minutos para o encaminhamento de votação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nada melhor do que o bom diálogo, a boa discussão e o debate sério e aprofundado das questões que são colocadas aqui na Assembleia de Minas. Antes de falar especificamente do tema, eu gostaria aqui primeiro de dizer que respeito as posições, respeito as colocações, os posicionamentos, tenho a tranquilidade de hoje aqui fazer esse encaminhamento, porque em oportunidades outras, eu já tive também que debater aqui no âmbito desta casa situações específicas do ponto de vista funcional, da atividade, da compatibilização ou até mesmo de propor mudanças em algumas situações, repito, no âmbito funcional. Mas é muito sério um projeto como esse, quando chega nessa casa e já recebeu um rótulo de que nós estaremos aqui votando privilégios. Eu tenho certeza que qualquer um desses 77 deputados não estaria aqui para votar privilégios. E mais, nós temos que muito bem separar o cunho institucional da atividade do Ministério Público em Minas Gerais. e mais ainda, tratar essa matéria com a profundidade e com as especificações para não levar informações que não condizem com a verdade. Por isso que eu digo, eu tenho tranquilidade em vir hoje aqui para fazer esse encaminhamento. Primeiro, foi dito da tribuna aqui uma série de gratificações, de vantagens, de penduricalhos, como se diz aqui, que há muito tempo já não existe mais, que já foram revogados por leis específicas. E fiz o levantamento disso e posso apresentar detalhadamente. Então, quando se fala, por exemplo, em auxílio funeral, quando se fala em verba de representação, quando se fala em adicional por tempo de serviço e entre outras questões, isso não tem mais. Lembrando que o Ministério Público, constitucionalmente, assim como nós, deputados estaduais, percebemos subsídios em parcela única. E se há discussão em relação a acúmulo ou não de vantagens, a Casa competente para isso, que é o Congresso Nacional, o está fazendo. O está fazendo e está debatendo em relação a isso. Em relação a este projeto, porque o que está em apreciação aqui não é o pronunciamento de um procurador de justiça. Isso cabe no âmbito interno do Ministério Público e não a esta Casa. O que está sendo debatido aqui é o projeto de lei complementar 58 de 2021. E o que nós temos aqui? Quando fala, por exemplo, em criação de auxílio saúde extensivo ao pensionista, isso não é o Ministério Público de Minas Gerais está criando, não. Isso foi criado, inclusive, por uma resolução específica do Conselho Nacional do Ministério Público. O que está sendo feito aqui é dando regulamentação a essa matéria. O que está sendo feito aqui é isso. não tem nenhuma dificuldade, Sargento Rodrigues, em debater uma questão quando a gente lê, é profundo, discute, debate. Quando eu tenho a mesma tranquilidade em questionar como tive o apoio de V. Exª em momento específico nessa Casa aqui, para questionar questões funcionais que, ao nosso entender naquele momento, não condiziam com as questões de legalidade, de regularidade do ponto de vista funcional. e eu sempre fiz questão de destacar isso, separar a questão institucional das questões de atuação funcional, muitas vezes isolada. E destacar aqui, também, que nós temos em Minas Gerais, hoje, à frente do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarba Soares, respeitado nacionalmente no âmbito do Ministério Público, que já foi integrante, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público, tem promovido, no âmbito dessa nova gestão, uma gestão mais harmoniosa, mais aberta, mais disposta, principalmente, principalmente, a promover um debate mais integrado no âmbito da conciliação. Então, eu não vejo aqui, em momento algum, neste projeto que nós estamos discutindo, nada que venha criar um rótulo dessa natureza. Nós estamos discutindo aqui questões, principalmente, do âmbito interno, de modificações, de estruturações, inclusive, inclusive, criando penalidades não existentes hoje, em mecanismos, em mecanismos de poder se cobrar da atividade cada vez mais correta, mais justa, mais equânime, mais legalista da atuação do Ministério Público. Então, o meu encaminhamento, senhor presidente, é nesse sentido, em relação à sintonia que mantém esse projeto com duas resoluções, e eu cito a resolução 156 de 2016 e a resolução 223 de 2020, que, na verdade, o Ministério Público regulamenta esta matéria. É esse o meu encaminhamento e vou votar, sim, nesse projeto. Para encaminhar, presidente. Já outros oradores inscritos, deputado Sargento Rodrigues, por gentileza, vamos seguir aqui a ordem dos encaminhamentos. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, boa tarde, muito obrigado pela fala, eu respeito a vossa excelência sempre, viu? Quero aqui também deixar aqui minha palavra para você, que nesses dois anos, nesse terceiro ano que agora também faz um trabalho excelente, continue fazendo isso que você sempre vai ser meu presidente, viu? E uma boa tarde a todos os deputados e deputadas também, servidores dessa casa aqui, a público que acompanha a gente pela TV Assembleia. Eu vou bem resumir isso, bem popularmente, eu não vou na parte técnica não, viu, gente? Na resolução, na parte interna não. Eu vou falar o que o povo quer que eu fale aqui. Eu vou mostrar para vocês para resumir. Vamos resumir para vocês aqui. Se o camaramã puder dar um zoom para mim aqui, para mostrar o que é isso aqui para vocês aqui. aí eu vou desenhar para a população mineira, para o povo do Brasil, o que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo que a gasolina está quase chegando a quase R$ 7,00, mas hoje é mais ou menos R$ 6,00. O imposto adual, o ICMS daqui hoje, é 31%. dá nesse valor de R$ 6,00, a população paga R$ 1,83 de imposto. R$ 1,83 no valor de R$ 6,00. 31% é de imposto que a população mineira paga. Eu vou mostrar outro para vocês aqui, eu vou desenhar. Eu não vou na parte técnica não, na parte interna não, eu vou desenhar para a população mineira o que está acontecendo. Aqui, vamos lá, o gás, gás de cozinha, gente, R$ 100,00, imposto estadual, 18% do ICMS. Sabe como é que fica? R$ 18,00. R$ 18,00 de R$ 100,00 é de imposto adual que você está pagando, povo mineiro. Aí eu queria mostrar para vocês o que vocês estão financiando desses impostos é para o que está acontecendo aqui hoje aqui. Dá um zoom aqui para mim, câmera, me ajuda. Auxílio Saúde para Familiar de Promotor que já faleceu de quase R$ 2.000. Gente, nós estamos passando uma pandemia, um monte de gente passando dificuldade. Toda parte, tanto do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, a gente tem que ajoelhar e agradecer a Deus pelo que a gente está ganhando hoje contentar com o nosso salário. Aí essa casa ainda vai ter a coragem de dar uma autorização de pagar um auxílio, saúde, de quase R$ 2.000,00 para parente promotor que já morreu, vai financiar mais. Aí o nosso governador Romeu Zema, ele não vai dar conta de reduzir o ICMS desse Estado não. Sabe por quê? Porque a despesa cada dia aumenta. Como é que vai reduzir o ICMS, gente? A gente tem que reduzir a despesa, já não pode aumentá-la mais não. Você vai criar mais privilégio, mais regalia, gente. Chega! Já não basta os 21 que tem auxílio-moradia, auxílio-alimentação, e por aí vai um monte de auxílio. Sabe isso aqui, gente? É uma questão de justiça. A população não aguenta mais pagar um gás de R$ 100,00, um imposto de 18%, que está R$ 18,00, não. A população não quer financiar mais privilégios, regalia, não, gente. É a população. Quem está falando aqui é a população. A população não quer, será que os deputados, não vai começar a entender que a população não quer mais pagar imposto para beneficiar privilégio e regalia? Vamos fazer o seguinte, então, vamos criar privilégio e regalia para o professor? Quem está para fazer, levanta a mão. Vamos fazer privilégio e regalia para a segurança pública, para os policiais que passam dificuldades na rua aí, que a maioria das vezes o parente, quando o policial é morto, para um bandido, o parente pega e fica desamparado e não tem auxílio de saúde para o policial, pô. E vai dar auxílio de saúde para eles? Tem limite. O pessoal das enfermagens que está pedindo, pelo amor de Deus, para aprovar um projeto para eles aqui, de um piso, vão dar auxílio de saúde para o pessoal da enfermagem? Que tem família aí que perdeu o enfermeiro por causa do coronavírus, não vai dar auxílio de saúde para eles? Ou vai dar só para essa turma? Vamos dar para todo mundo, então vamos ser justos. Já que já tem dinheiro, já que cada dia o imposto fica mais caro, vamos voltar para quem realmente precisa. Vamos voltar para o povo, para o professor, para o policial e para a segurança da saúde. Viu? Então, meu voto é não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Passamos agora a palavra ao deputado João Vítor Xavier para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, minha fala vai ser muito rápida, muito curta e em consonância ao que disse o deputado Arnaldo Silva. Boa parte daquilo que foi apresentado aqui de maneira muito respeitosa, presidente, eu venho divergir, mas são processos do passado que não existem no presente. E nós não podemos transformar questões que já existiram e que não existem ou que não foram implementadas como se essa fosse a realidade da carreira de um promotor de justiça, de um procurador de justiça. Eu sou contra, presidente, qualquer tipo de privilégio. Eu sou contra qualquer tipo de excesso. e a prova eu dou disso não apenas em discurso e microfone, eu dou no dia a dia do meu mandato. No meu primeiro dia de mandato eu abri mão do auxílio-moradia. Eu economizo boa parte do que tenho direito em auxílios desta casa, que para muitos deputados são necessários e também não faço esse questionamento, mas que para mim, por morar em Belo Horizonte, muito próximo aqui da Assembleia, não são necessários. Agora, eu acho que nós temos que partir para uma decisão e para uma discussão mais profunda no Brasil. Quando o Congresso Nacional fala em discutir o fim dos supersalários, eu sou o primeiro a me posicionar a favor. O Brasil não pode ser um país de uma casta privilegiada no serviço público. Sejamos nós deputados, sejam juízes, sejam promotores, sejam profissionais de qualquer área do serviço público. Mas também nós não podemos ir para o outro extremo, que é o de tratar um servidor público de alta capacidade e de alta qualidade como se fosse a genia do Estado. E o Ministério Público não é, não pode ser e, pelo menos, no que depender de mim, não será a genia do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público presta um grande serviço ao Estado de Minas Gerais. Promotores e procuradores são da linha de frente do combate à corrupção no Estado de Minas Gerais. Será que já fizeram as contas de quanto o Estado de Minas Gerais recuperou, nos últimos meses e nos últimos anos, no combate à sonegação fiscal? Será que já fizeram a conta de quanto os promotores e procuradores do Estado já devolveram para os cofres públicos de dinheiro do crime organizado? Será que já viram a dureza que é para uma promotora ou para um procurador enfrentar o tráfico de drogas? Será que só tem problema no processo? Será que agora o Ministério Público, o Ministério Público que combate o crime no Estado de Minas Gerais, que enfrenta quadrilha de tráfico de drogas, quadrilha de tráfico de armas, quadrilha de descaminho, será que esse é o problema do Estado de Minas Gerais? O Ministério Público do Estado de Minas Gerais agora virou o problema do Estado. Vamos discutir a remuneração do servidor público? Vamos. Está certo. Muita gente ganha mais do que deveria? Sim. Está certo. Agora, não pode-se pegar um caso específico do Ministério Público de Minas Gerais e transformar na GENI do Estado por dois motivos. Primeiro, porque nós precisamos de homens e mulheres qualificados no Ministério Público. Pegar uma fala infeliz, uma fala infeliz de um procurador e querer transformar essa fala infeliz de um procurador numa posição de uma instituição é infeliz. é tão infeliz quanto a fala desse procurador. Eu tenho absoluta convicção, pelo que conheço, de homens e mulheres íntegros, decentes, corretos, que compõem o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que a fala desse referido procurador não representa a esmagadora maioria, se não quase a totalidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza que não representa. Tenho certeza que não representa o doutor Jarba Soares, procurador geral de Justiça do Estado, que faz um trabalho muito sério, muito correto, muito competente no Estado de Minas Gerais. Promotor, procurador, ganha miseria em Minas Gerais? Não ganha, não. O salário é ruim? Não é, não. O salário é um salário alto? É, sim. Mas é um salário digno de quem dedicou boa parte da sua vida à preparação, ao estudo, ao esforço para ocupar, sim, uma cadeira que é diferente. O promotor e o procurador têm que ser bem remunerados, sim, porque, se não forem, não vai sobrar gente que presta para cumprir essa carreira que é fundamental para o Estado de Minas Gerais. Fundamental. E nós não podemos combater eventuais erros cometendo outros erros. O levantamento que foi feito pelo deputado Arnaldo e que ele me passou e me apresentou demonstra que a maior parte daquilo que foi apresentado não condiz com a realidade e o momento. Muitas coisas não foram implementadas ou regulamentadas e muitas outras coisas já foram suspensas ao longo dos anos. Nós temos que lembrar que, no ano passado, essa Casa aqui parlamentar aprovou uma reforma administrativa que gerou impacto em todos os servidores públicos, inclusive nos servidores do Ministério Público. E aí nós vamos ter que escolher ao longo dos tempos qual caminho nós vamos querer. Se há um caminho em que nós teremos servidores públicos ganhando salários que são inadequados ao bom exercício da sua função, o que abre uma porta gigantesca para o uso do cargo público como advocacia administrativa cometendo crimes respaldados por um cargo público, ou se nós vamos ter carreiras de Estado valorizadas, respeitadas. Eu acho, sim, que um médico tem que ser bem remunerado. Eu acho, sim, que um enfermeiro que trabalha no posto de saúde tem que ser bem remunerado. Não são no momento? Não são. Eu concordo com isso. Precisamos rediscutir e pagar melhor. Agora, pagar mal ou remunerar mal um promotor não vai fazer com que o servidor que está na enfermaria passe a ganhar bem. Se fosse, faríamos isso e deveríamos começar por nós, deputados estaduais, pelos deputados federais. Nós tivemos, ano passado, a reforma da Previdência, que também teve um impacto profundo nessas categorias, inclusive impacto sobre questões que agora são reajustadas, atendendo uma decisão que é do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não farei da minha vida pública palanque em cima da carreira de servidores públicos de altíssimo nível e de altíssima qualidade que precisamos que continuem a ser. Esperamos que o Ministério Público de Minas Gerais, pelo bem de Minas, pelo bem do Estado, pelo bem da coisa pública, pelo combate à corrupção, pelo combate ao tráfico, pelo combate ao descaminho, que o Ministério Público continue a ter homens e mulheres de excelência na formação profissional, de altíssimo gabarito e de altíssima qualidade. E não se conquista isso com carreiras precárias. Não se conquista isso com carreiras que não remuneram de maneira adequada. Temos que rediscutir o funcionalismo público? Sim, como um todo, de maneira ampla, de maneira global. há privilégios em todos os setores do funcionalismo público? Há sim. Há privilégios aqui na Assembleia, há privilégios no Tribunal de Conta, no Tribunal de Justiça e no Ministério Público também, certamente, isso precisa e deve ser discutido. Agora, nós não podemos transformar uma fala infeliz de um procurador que, de fato, não tem um salário ruim numa verdade absoluta como se essa fosse uma posição de escárnio do Ministério Público para com a sociedade, porque não o é. Não é essa a realidade. Eu conheço diversos promotores, procuradores que diariamente têm convites para ir para a iniciativa privada e ganhar muito mais. Alguns aceitam e é legítimo, é do mercado. O que a gente não pode aceitar é a advocacia administrativa. Nós sabemos de gente que usa do cargo para beneficiar empresas das quais são ligados profissionalmente, mas continua no cargo, utilizando isso muitas vezes parlamentar. Um promotor, quando assume um cargo, ele não pode ser advogado. Ele não pode advogar. Não pode advogar para empresa de ônibus, não pode advogar contra empresa de ônibus, não pode. Ele tem que cumprir a carreira dele. Ele tem que fazer o seu papel profissional. O máximo que ele pode fazer é dar aula e dar palestra. Então, não vamos confundir as questões. Todos os privilégios têm que ser combatidos, mas nós não podemos, não devemos e será ruim para Minas Gerais transformar o Ministério Público na genia do Estado. Eu tenho muito orgulho do trabalho que faz o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e venho aqui com tranquilidade de espírito. Boto a minha cabeça no travesseiro para dormir tranquilo, sabendo que o que faço aqui é defender a carreira de quem vai para a rua, combater o tráfico de droga, o crime organizado, a corrupção, o peculato, o desvio de dinheiro e muitos terminam, como terminou o promotor doutor José Luiz José Lins do Rego, há poucos quarteirões daqui, assassinado numa esquina por combater a máfia do combustível. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Questiono o deputado Sargento Rodrigues se fará uso da sua inscrição para encaminhar a votação com a resposta positiva. Passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues pelo prazo de dez minutos para encaminhar a votação, ele que é o último inscrito nesta modalidade. Presidente, agradeço a Vossa Excelência. Apenas para trazer alguns esclarecimentos, presidente, enquanto estou aqui conversando com colegas deputados, a assessoria entrou no portal Transparência, deputado Cleitinho, deputado Guilherme da Cunha, demais deputados. Cito aqui um exemplo de um salário agora no mês de 30 de abril. Agora, vamos lá o salário, salário de aqui da mesma pessoa. Subsídio, 35, um procurador, 462,22, remuneração. Abono, 3,900. Indenizações, 8,289,56. Outras remunerações retorativas temporárias, 32,514,18. Então, 32,8, fazendo conta redonda, 40. 35,75. Com 4,79. Eu não vou declinar o nome, mas posso passar para qualquer colega deputado e deputada aqui. Realmente, não tem ninguém aqui desmerecendo o trabalho. Pelo contrário, eu disse e repito, o Ministério Público é composto por homens e mulheres competentíssimo, até porque passar no concurso lá é muito difícil. Muito difícil. E ninguém está transformando nada aqui. Nós temos um projeto que está sendo votado. Porque quando votou o projeto aqui da segurança, nós vimos 35 deputados e falaram assim, não precisa de recomposição. Lá não precisa. Pode morrer. E lá, deputado Cleitinho, lá não morreu um, não. Porque eu acompanhei a morte do promotor Francisco José Lindo do Rego, morreu aqui na Prudente de Moraes em 2002, o cidadão foi condenado, cumpriu pena e já está nas ruas. Eu já cansei de vir aqui falar isso. De lá para cá, de 2003 até agora, já morreram mais de 200 servidores da segurança pública em serviço. Mas não é nem isso. É porque somos nós que estamos votando. E eu ouvi aqui um outro colega dizer assim, Ah, porque esse assunto é do Congresso. Se fosse o Congresso, o projeto não estava aqui. E eu, professor Cleitinho, se fosse o Congresso, não estava aqui. Ele está aqui. Realmente é uma forma de burlar. E aí, eu alerto os colegas deputados e deputadas. Nós não poderíamos votar essa matéria. É um contorno. Eu mandei um projeto de lei complementar e eles votaram. Essa matéria tinha que ser tratada lá, na lei orgânica nacional. Não aqui. Mas isso acontece em todas as casas legislativas. Então, eu também fico com muita vontade. Porque um soldado da PM, um investigador de polícia, um escrivão, ganha 4.631 líquidos bruto hoje. Ganha em torno de 3.800, 3.600 líquidos. Aqui, nós temos verbas de 35 mil a mais. Então, o assunto está a ser discutido. é aqui, é agora. Quem quer fazer a defesa e quem quer votar, fica à vontade. Diferentemente do meu colega Arnaldo, que me antecedeu, realmente, o senhor falou que retirou três gratificações. De 21, caiu para 18. Com mais cinco, o deputado Cleitinho volta para 23. e tudo isso, e tudo isso penduricalhos. Penduricalhos. Porque nós somos remunerados por subsídio, parcela única, 25,322. Ponto. Então, eu acredito que é possível fazer o debate aqui. é possível, Cleitinho, dizer o que vossa excelência falou aqui. Uns pagam seis reais a gasolina, é um imposto. Para quê? Para custear isso aqui. O outro está pagando lá no quilo de feijão, de arroz, para pagar isso aqui. E aí, vem os legisladores estaduais e fala, não, os promotores de promotores são brilhantes. Brilhantes. São. Ninguém está discutindo aqui questão ruim de serviço. Eu mesmo vou falar, são brilhantes. Trabalham muito. Mas não a esse ponto de agregar mais cinco tipos de penduricalhos. Gratificações e auxílios. Tem aqui três relativos a finais de semana. Onde que eles estão indo? Esse plantão vai para um lado, vai para o outro. A mesma pessoa que fez o áudio, se os senhores colegas deputados e deputadas pedirem assessoria no gabinete, vai entrar no portal para a transparência e perguntar quanto é que ele ganhou agora, no mês de abril, vocês vão tomar outro susto novamente. Esse era o jeitinho. Respeito demais o Ministério Público. Tenho bons colegas, tenho colegas do Ministério Público, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, pessoas brilhantes que fazem excelente trabalho, como tem lá na polícia, como tem aqui deputados e deputadas brilhantes, como tem em qualquer parte do Estado, mas nem por isso, nem por isso nós precisamos chancelar. Se a discussão de salário deles tem que ser lá, então que manda o projeto lá e não aqui. Pronto, está resolvido. Meu voto é não, presidente. Eu tenho certeza, eu também vou votar com a minha consciência super tranquila. Eu não vou agregar mais privilégios a quem já tem muitos privilégios, porque o cidadão na fora, ele não vai aprovar esses privilégios, mais privilégios para os integrantes do Ministério Público. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Sileges a votação de um projeto de lei complementar que precisa de número qualificado para ser aprovado, ou seja, 39 votos favoráveis. Vamos proceder à votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, substitutivo 1, salvo emenda. Em votação. Em votação, o projeto de lei complementar número 58, esse projeto do Procurador-Geral de Justiça, altera dispositivos da Lei Complementar 34, de 12 de setembro de 94, lei que trata da organização do Ministério Público aqui de Minas. De acordo com o Procurador-Geral, o objetivo é adequar e modernizar a norma que contém diversas regras e dispositivos obsoletos. A criação de um novo regime disciplinar para o Ministério Público é uma das principais inovações desse projeto de lei. Esse regime inclui novos tipos de sanções, como a pena de suspensão temporária de membro do Ministério Público do exercício de suas funções por até 90 dias, com a perda de remuneração do período, além da ampliação dos prazos prescricionais para infrações disciplinares. Outra novidade é o ajustamento de conduta disciplinar, que poderá ser aplicado junto com sanções de advertência e censura. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto ainda cria o Centro de Autocomposição de Conflitos com a missão de buscar soluções e respostas extrajudiciais a questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão envolvendo todas as áreas de atuação funcional. Esses são os pontos defendidos pelo Procurador-Geral, mas tem essa polêmica que nós ouvimos aqui, alguns deputados contra o projeto porque entendem que ele trará benefícios indevidos a integrantes do Ministério Público. É preciso 39 votos para que o projeto seja aprovado. votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, votaram não 18 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação a emenda número 1 sem parecer. Em votação. Na análise desse projeto da Comissão de Administração Pública teve esse parecer que foi aprovado, também foi incorporada ao texto uma proposta de emenda do deputado Roberto Andrade que determina a forma como será constituída a assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça. Outras 20 propostas de emendas foram rejeitadas, entre elas da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues e Guilherme da Cunha, a maioria das emendas suprimia propostas de novas gratificações para procuradores e promotores. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que esse é outro projeto de lei complementar. Em geral, a maioria dos projetos aqui na Assembleia, havendo o número mínimo de 39 deputados presentes, a maioria simples garante a aprovação do projeto. Mas em casos especiais como mudança na Constituição, existe o quórum qualificado. esse é um deles. No caso, 39 votos favoráveis para que o projeto seja aprovado. não, mas em geral, não pode... não pode... não pode... não pode... não pode... Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, votaram ou não 15 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 60 de 2021 do Governador do Estado, que altera a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Fixo o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Magalhães, que recebeu o número 1, e outra do deputado Gustavo Aladares, que recebeu o número 2. E por conter matéria nova, vem acompanhadas de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas serão submetidas à votação, independentemente de parecer. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salve emendas. Em votação. Em votação nesse momento, já em votação final, no segundo turno, um projeto de lei complementar do governador do Estado, que altera uma legislação de 2014, que instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos aqui de Minas. Esse projeto de lei complementar, ele cria o benefício especial para servidores públicos aqui de Minas, de todos os poderes, referente às contribuições ao regime próprio de previdência para fins de migração para o regime de previdência complementar. O que acontece é o seguinte, uma lei do ano passado permitiu que os servidores públicos do Estado, que tomaram posse até 12 de fevereiro de 2015, essa lei permitiu que eles possam migrar para o regime de previdência complementar. Nesse caso, a contribuição e também a aposentadoria paga pelo serviço público fica limitada ao teto do INSS. Mas e os valores que foram pagos à previdência acima do teto? É aí. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Só continuando a explicação aqui, e com relação aos valores que foram pagos à previdência acima do teto. Nesse caso aí, é aí que entra esse benefício especial, que vai ser um acréscimo à aposentadoria e que vai levar em conta o tempo e os valores pagos acima do teto antes da saída do regime próprio de previdência. Claro, no caso dos servidores que fizerem essa opção. votaram sim, 64, senhoras e senhores deputados. votaram não, duas senhoras e senhores deputados. Houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Em votação. Durante a tramitação desse projeto aqui, houve algumas emendas, inclusive por causa do prazo, que foi considerado curto, de apenas um mês, para os servidores fazerem adesão, no caso aumentando esse prazo. E também outra modificação permite a adesão de servidores ocupantes de cargo em comissão e empregados públicos ao regime de previdência complementar. A norma atual faz referência apenas aos servidores efetivos. Segunda chamada de votação. Em votação. No caso da migração, em Minas tem a Previcom, que é a Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais. Esse projeto de lei também autoriza a criação de planos de previdência para os familiares e o Executivo a transferir 15 milhões para a Previcom a partir do dia 1º de janeiro de 2022, como antecipação de contribuição patronal para custeio de despesas da Previcom. Votaram sim, 63 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Em votação a emenda número 2, sem parecer. Em votação. Em votação. Essas duas emendas fazem algumas alterações nesse projeto principal que tem consequência direta com o projeto que foi aprovado com relação à reforma da previdência dos servidores públicos que aumentou a idade em casos e em outros casos não aumentou a idade, mas dependendo da regra de transição de acordo com o tempo de contribuição dos servidores públicos mineiros. E agora, essa nova etapa aqui, o foco é esse benefício especial com o pagamento desse benefício, além da aposentadoria, quando essa aposentadoria ocorrer, esse acréscimo aí é relacionado a essas contribuições que foram feitas acima do teto do INSS. Segunda chamada de votação. Em votação. Só para explicar aqui, porque a pessoa, o servidor às vezes quer migrar, mas o salário dele era maior do que o teto hoje, que é 6.400 mais ou menos. Então, se ele pagava acima de 6.400, pagava esse valor à previdência, na hora de aposentar pelo teto ele não receberia. Então, o objetivo desse benefício é fazer uma forma de compensação pelo que ele já pagou, sendo depois também recebido na hora da aposentadoria. Esse cálculo aí leva, então, o prazo, o tempo que ele pagou antes da migração e também o valor que foi pago. votaram sim, 61, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Um voto em branco, portanto, está aprovada a emenda número 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1067, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, na aquisição de armas de fogo de uso calibre permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e a pretextos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Coronel Henrique, que receberam os números 1 e 2. A Presidência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber as emendas por conterem matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de líderes. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Esse é um projeto relacionado a armas de fogo e munição, um projeto do deputado Sargento Rodrigues, também em votação final hoje aqui, trata da isenção do ICMS na aquisição de armas de fogo, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e apetrechos, materiais usados por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. A isenção somente poderá ser feita, ser concedida, no limite de duas armas, ou seja, no máximo duas armas para cada integrante dos órgãos de segurança, ressalvados os casos de furto ou de roubo devidamente comprovados. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 50... Votaram sim, 50... Obrigado. Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 736 de 2019 do deputado Cássio Soares, que dispõe sob medidas de enfrentamento à crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto tem relação direta com a situação econômica dos municípios, também com a questão da pandemia e com dívida que o Estado tinha com os municípios, com relação a repasse de impostos como IPVA, ICMS, que o Estado teria que passar aos municípios e não passou. Então o Estado fez o escalonamento dessas dívidas, pagando mensalmente essas parcelas para as prefeituras. O que esse projeto pretende, então, é dar um fôlego para os municípios, enquanto durar esse parcelamento das dívidas aí. No caso de empresas, enquanto houver atraso dos repasses constitucionais pelo Estado aos municípios, as empresas públicas estaduais e sociedades de economia mista, controladas pelo Estado, vão ter de oferecer políticas e condições diferenciadas para o pagamento de dívidas por parte das prefeituras. Segunda chamada de votação. Em votação. Para exemplificar aqui, o Estado, por exemplo, controla CEMIG e COPASA. E vamos supor que a prefeitura lá, as secretarias, os municípios, não paguem alguma conta de luz ou água, por exemplo. Essas contas não poderão ser cortadas enquanto o Estado estiver devendo para as prefeituras. Votaram sim, 61, senhoras e senhores deputados. Votaram não. Três deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.088 de 2019. Deputado professor Cleito, que altera a lei número 23.081 de 10 de agosto de 2018, da outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação do deputado professor Cleito. Presidente, colegas deputados e deputadas, servidores dessa Casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pelos canais de comunicação dessa Assembleia Legislativa. Também quero me dirigir, de forma especial, aos mais de 20 mil servidores da rede FEMIG, aos servidores da educação, aos servidores da segurança pública, e aproveito também aqui para agradecer a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Sargento Rodrigues e o nosso decano, a quem eu tenho grande admiração e respeito, que é o deputado Elita Arquim, que deram contribuições decisivas para que nós tivéssemos esse projeto sendo votado em segundo turno. Eu quero repetir aquilo que eu disse no primeiro turno, para que fique bem claro aos colegas deputados e deputadas o objetivo desse projeto. Trata-se de um projeto que faz com que nós discutamos qual é o modelo de Estado que nós queremos. Qual é o modelo de Estado que está em jogo em Minas Gerais? Ao mesmo tempo, esse projeto nos leva à garantia da ordem constitucional vigente, dos princípios basilares da nossa Constituição Federal de 1988, que garante que educação, que saúde, que segurança são obrigações do Estado. Eu quero dizer aqui que o que está em discussão, por exemplo, na educação, não é uma questão pedagógica, não é uma questão de melhoria do sistema educacional. Esse sistema educacional mineiro eu estou apto para discutir. E quando muitas vezes se fala aqui que nós queremos levar para o público aquilo que existe no privado, mesmo o modelo privado de ensino no Brasil precisa ser rediscutido. Quer discutir protagonismo juvenil? Quer discutir liberdade do docente? Querem discutir a melhoria na questão da tecnologia de acesso aos alunos no que diz respeito a isso? Querem discutir currículo? Eu estou apto para discutir. Porque nós precisamos rever, nós precisamos repensar todo o modelo educacional e não será a gestão privada no público que vai modificar isso. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que em 2018 foi regulamentada aqui em Minas Gerais com o objetivo de um contexto então desconhecido, mas quero lembrar que no período havia a declaração do Estado de calamidade financeira e aumento galopante das despesas obrigatórias do Estado, inclusive com o pessoal. Em 2019, um pouco depois desse contexto com o governador Romeu Zema, reaqueceram as discussões em torno da desestatização de vários serviços públicos na área da saúde. Inicialmente, nós recebemos uma notícia, qual seja a eventual transferência de gestão da FEMIG para organizações sociais. Quero lembrar que, pela dicção do artigo 1º da Lei Federal, organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos na lei. Para ser considerada uma organização social, a pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos dependerá de uma qualificação, nesse caso, normalmente conferida por meio de decreto após a apresentação de uma série de documentos previstos na lei e no regulamento. Mas cabe dizer aqui que, quando isso foi anunciado, o nosso medo é que essas organizações sociais retirassem o poder que emana do povo, como diz o nosso grande Rousseau e que está na maioria das Constituições, porque essa casa, ela não poderia mais ser ouvida nisso, mas nós passamos com esse projeto de lei para o Conselho Estadual de Saúde, para o Conselho Estadual de Educação agora, para o Conselho de Segurança Pública, a prerrogativa de, em nome do povo mineiro, decidir se essas instituições que pertencem ao público poderiam ser gerenciadas por organizações sociais. sociais. Quando eu digo que há um modelo de Estado em jogo, eu quero lembrar os nobres deputados e deputadas dessa casa, dos escândalos de corrupção no Rio de Janeiro, envolvendo organizações sociais na área da saúde, dos contratos de gestão que foram celebrados entre o governo estadual e algumas organizações sociais, inclusive uma dessas OS, vinculada indiretamente a um ex-secretário de Estado que também foi alvo de uma CPI aqui nessa casa, a CPI do Furafilas. Parece que esse modelo de Estado de Minas tem, a todo momento, um vício de implantar o modelo de gestão que deu errado no Rio de Janeiro. A reforma da Previdência aqui tem o DNA do Rio de Janeiro. O regime de recuperação fiscal que está chegando para essa casa tenta trazer para cá uma experiência negativíssima no Rio de Janeiro. As operações de crédito de antecipação do Nióbio, idêntica às operações de crédito de antecipação dos royalties do petróleo realizados no Rio de Janeiro. O secretário da Fazenda de Minas é o mesmo secretário de Fazenda que estava com a chave do cofre quando levaram o ex-governador Pesão e Sérgio Cabral para a cadeia. A mesma ideia de transferir a saúde e educação para organizações sociais em nosso Estado também é uma marca desastrosa que foi feita no Rio de Janeiro e querem implantar aqui. Quem aqui não se lembra daquelas cenas de pessoas em macas nos corredores dos hospitais do Rio de Janeiro geridos por OS? De pacientes no chão? Dos incêndios nos hospitais? Eu quero fazer uma pergunta. Doutor Elita Arquini, sabe quem estava à frente desses hospitais, dessas UPAs, das UBSs? justamente as organizações sociais dos governos Pesão e Cabral e muitos proprietários dessas OSs estão de olho na nossa riqueza chamada FEMIG, nas nossas escolas, no nosso sistema previdenciário. O mesmo modus operandi querem trazer aqui para Minas. Por isso, eu peço aos nobres deputados, pensando no modelo de Estado garantidor do público, garantidor dos pilares constitucionais, quero aqui pedir a aprovação desse projeto com seriedade que essa Casa tem feito ao longo dessa 19ª Legislatura. nesse grave momento onde se nega a existência do Estado. Uma barreira de contenção nós devemos criar aqui para impedir que em Minas Gerais aconteçam as mesmas tragédias que ocorreram no Rio de Janeiro, implodindo serviços públicos essenciais. Ao não a esse modelo ultraliberal, e não é nem liberal, que querem implantar aqui, eu peço o voto dos meus pares em nome dos mais de 20 mil servidores da FEMIG, em nome desses patrimônios que nós acabamos de aprovar aqui. Mais de 112 milhões que vão ser destinados às reformas dos nossos hospitais da FEMIG na região metropolitana. E como entregar isso para o privado? Como entregar isso para essas organizações corruptas? Viva aquilo que é público. Viva o Estado de Minas. Viva o serviço público que hoje é prestado no nosso Estado de excelente qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Com a palavra para encaminhar a deputada Laura Serrano, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje, mais uma vez, encaminhar contra esse projeto, contra o projeto de lei 1088. O fiz por várias vezes, não só aqui em plenário, mas também quando tramitou na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da qual eu sou membro efetivo. E esse projeto, ele trata de educação, trata de saúde, trata de segurança, mas como membro titular da Comissão de Educação, eu vou focar na questão da educação. Um ponto muito importante. Nesse PL que a gente está votando hoje, no 1088, importa menos a questão de modelo de Estado. O que a gente está discutindo aqui não é modelo de Estado, o que a gente está discutindo aqui é o futuro de milhares de crianças mineiras que poderiam ter melhores oportunidades na escola pública. Eu estou falando escola pública. E quero lembrar aqui que o projeto SOMAR, que é justamente o alvo desse projeto de lei, o 1088, esse PL que a gente vota agora, ele impede o projeto SOMAR, que é um projeto do governo de Minas, um piloto para ser aplicado em três escolas com base nas melhores práticas mundiais de ensino. E eu repito aqui, o PL que estamos prestes a votar vai impedir que milhares de crianças mineiras possam ter acesso, a princípio num piloto, com três escolas públicas estaduais, às melhores práticas mundiais de ensino. E eu cito aqui quais são. Eu estou falando das escolas americanas nos Estados Unidos, nas charter schools. Eu estou falando na Inglaterra, das academies. Eu estou falando na Holanda, das school of choices. Eu estou falando de experiências bem-sucedidas na Austrália, na Suécia, em diversos países. Eu estou falando de experiências bem-sucedidas, na qual o projeto SOMAR se inspira, aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, na Cidade dos Meninos, lá em Ribeirão das Neves. Mais uma vez, faço questão de vir aqui, como eu fiz, por todas as vezes que esse projeto passou, seja em plenário ou nas comissões da qual eu faço parte. O projeto que estamos prestes a votar impede que as crianças mineiras tenham acesso às melhores práticas de ensino do mundo. O benchmarking, aqueles países que estão no topo do ranking do PISA que mede a qualidade da educação. E, por isso, eu peço muita, muita responsabilidade, muito cuidado, muita cautela dos nossos colegas deputados ao votarem esse projeto. Mais uma vez, o que a gente está discutindo aqui é o futuro das crianças mineiras. Modelo de Estado importa menos quando a gente pensa em futuro das crianças mineiras. A gente está falando de melhoria de qualidade da educação básica na escola pública, que vai continuar sendo pública, vai continuar sendo gratuita, que, por mais que a gente pague através dos nossos impostos, as famílias de mais baixa renda não vão pagar mensalidade escolar para que as suas crianças entrem nas escolas que continuam públicas, mas inspiradas nas melhores práticas mundiais de ensino. Impedir isso é muito grave, porque, quando a gente fala de melhoria de qualidade de ensino para as crianças, de transformação da nossa educação, a gente está falando de dar oportunidades, independente de classe social, mesmo para aquelas crianças de família de mais baixa renda, porque é só através do ensino e da educação de qualidade que ela vai ter melhores oportunidades de futuro, que a gente vai ter maior desenvolvimento na nossa sociedade, com mais famílias com dignidade. Portanto, senhores, colegas, deputados, eu venho pedir aqui mais uma vez que analisem com muita responsabilidade esse projeto e façam um apelo voltado para a qualidade da educação pública das nossas crianças em Minas Gerais. Impedir o projeto SOMAR é trilhar o caminho do fracasso escolar. Por isso, eu encaminho contra esse projeto com o objetivo de que a gente possa, finalmente, em Minas Gerais, começar a trilhar a cultura do sucesso escolar, se baseando naqueles que são os melhores em termos de técnicas de ensino para que a gente tenha os melhores resultados de aprendizagem para as nossas crianças em Minas. Mais uma vez, o governo de Minas já começou a fazer isso, o governo Zema, esse ano, a gente teve o melhor resultado da história do IDEB no ensino médio. As crianças mineiras nunca saíram, os jovens mineiros nunca saíram do ensino médio sabendo tanto português e matemática como agora. E o que a gente quer é expandir isso para os outros anos, é expandir isso para todas as crianças, é que a gente possa, de fato, transformar Minas Gerais no patamar e no protagonismo que ela merece no nosso país e no mundo. Por que não? Por que não nos basearmos nas melhores práticas mundiais? Colegas deputados, por favor, mais uma vez, peço muita responsabilidade, para votar esse projeto agora. A gente está tratando do futuro, da qualidade, da educação das crianças mineiras no nosso Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Passamos agora a palavra ao deputado Bartô, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Bartô. Obrigada. 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 Presidente, muito obrigado. Professor Cleito, ao qual eu tenho o meu respeito, a admiração, sabe que não é pessoal, né, professor? A gente tem a nossa defesa aqui dos valores, da ideologia. Então, mais uma vez, eu não poderei me furtar de subir aqui nessa tribuna a fim de fazer defesa do livre mercado, da iniciativa privada, das pessoas que movem nosso país. Aqui se trata de um projeto onde limita a participação da iniciativa privada junto a serviços hoje tidos como públicos. Então, a gente vê aí de imediato já um projeto colocado neste governo que seria iniciativa privada junto às escolas para poder fazer o projeto de charter schools ficaria inviável. A questão aqui, que eu sempre falo, não é comparar serviço público com serviço privado, pois há muitos serviços públicos de qualidade, assim quanto há serviços privados que são péssimos. Porém, o que eu gosto sempre de falar é que quanto mais a gente levar para o privado, melhor nosso controle. Hoje, se você é mal atendido em qualquer serviço público que você use, a única possibilidade que você tem é sentar e chorar. Já na iniciativa privada, se você é mal atendido por ela, você simplesmente não volta mais lá porque tem uma concorrente para você poder utilizar. E aqueles que estarão prestando piores serviços, naturalmente, irão ter suas portas fechadas. Pois bem, essa é a ideia de trazer iniciativa privada para o poder público. Primeiro, é começar aos poucos. São realmente programas ali onde a gente começa a entender melhor como funcionar melhor essa parceria, entender quais são os erros, entender se realmente esses projetos têm futuro para serem bem-sucedidos e começar a acompanhar esses testes pouco a pouco para conseguir trazer algo melhor para todo cidadão. Então, dentro desse sentido, principalmente, quando você coloca aí, vamos voltar aqui a charter schools, uma escola pública, mas com gestão privada, fica muito mais fácil para o Estado exercer o papel de cobrança sobre ela. Ela fica muito mais vulnerável, inclusive, para os próprios estudantes e pais da comunidade de ensino que podem cobrar mais, pois ali eles não têm a garantia de estabilidade e sim têm a prerrogativa de fazer um bom resultado que justificaria que eles permanecessem ativos. E quando não o fizer, o Estado pode trocar eles no ato. então, deputados, colegas, nobres, colegas, venho pedir mais uma vez que a gente tenha, assim, dar uma oportunidade para essa nova ideologia, não nova, mas nova aqui no nosso país, a fim de buscar melhorias. Vamos testar, vamos deixar abertas as portas para a gente conseguir testar essa forma de trabalhar, pois hoje a gente já tem o que temos em mãos, mas se a gente fecha essas oportunidades, vai saber se lá o que a gente poderia conseguir no futuro. Então, muito obrigado, presidente, é só isso mesmo. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos. Presidente, eu tenho, diante da brilhante defesa e do projeto do deputado professor Clayton, diante da excelência que é o parecer do deputado Elita Arquínio, que é o que nós votaremos daqui a pouco, eu me sinto muito contemplada. Então, eu quero aproveitar o tempo para fazer um convite. Por que que a gente não fortalece a educação pública, a escola pública, as nossas professoras, antes de dizer que o trabalho delas não tem qualidade? e por isso a gente tem que delegar para a iniciativa privada? Por que que a gente não fortalece a participação da comunidade escolar na definição do dia a dia da escola, do projeto político-pedagógico e para de elaborar projetos que a comunidade sequer é informada de uma forma institucional? Por que que a gente não fortalece os trabalhos-meios que são fundamentais como auxiliar de serviços da educação básica, como assistente técnica ou fortalece gestões democráticas através das nossas direções de escolas que são eleitas? Eu confesso para vocês que eu chego ao final desta quarta-feira muito cansada, não do dia, mas eu estou cansada da constante depreciação da minha profissão, do fazer pedagógico, dessa ideia de que tudo que é público é tão ruim, mas quem está no poder não se organiza para torná-lo melhor, quer diminuí-lo, quer inverter a lógica como se o Estado não fosse responsável direto, sem delegar funções de gestão para a iniciativa privada. é um grande risco a gente achar que empresas, que organizações sociais conseguem cuidar daquilo que é a responsabilidade do Estado. Então, o que eu quero aqui, nessa breve consideração, é pedir o voto favorável ao projeto do deputado professor Clayton, porque a sua origem é exatamente cuidar da participação popular na definição das parcerias com a iniciativa privada, e quero pedir o voto favorável ao projeto 1088 pelo brilhante parecer do deputado Eli Tarquinho, que ao debater por duas vezes na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, conseguiu mediar para manter aquilo que é importante hoje, que não é atividade finalística, mas que não pode ser interrompido, mas conseguiu preservar a importância da escola pública e da educação pública e da saúde pública pública. Porque os projetos que retiram da população o direito de uma escola pública não são discutidos ou conversados. O projeto somar que aqui foi citado não foi conversado com ninguém. Não se faz gestão na educação de forma autoritária. Eu dizia na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que o problema não está na escola, o problema está na cidade administrativa. Com esse hábito de estabelecer planilhas, planilhas e planilhas que devem ser preenchidas num sistema de controle, desconsiderando a capacidade dos nossos profissionais da educação do fazer pedagógico. É isso que não dá certo. Essa relação autoritária na sociedade que desconsidera a comunidade, que não escuta e que desprestigia o trabalho de todos os profissionais da educação. Como se nós não estudássemos para fazer o que fazemos, como se nós não passássemos por processos seletivos, rigorosos e de muita competitividade, como nós passamos, seja concurso público, seja processos de designação, processo seletivo simplificado, como é o caso em alguns municípios, é uma das poucas profissões que continuamos estudando, assumimos a profissão e continuamos estudando por todo o compromisso que nós temos enquanto profissionais da educação. Mas eu tenho aprendido cada vez mais a compreender a importância da comunidade escolar, que muita gente quer falar por ela, como as milhares de crianças que ficarão supostamente prejudicadas por esse projeto que nós estamos debatendo, que não as prejudica, as protege, no sentido de que elas têm que ter o direito a uma educação pública de qualidade. O projeto SOMAR, primeiro que não é para criança, é para o ensino médio, então as milhares de crianças não estão nem envolvidas na discussão do SOMAR, mas o debate sobre o direito à educação não pode ser delegado para empresas ou organizações sociais. Acho que nós avançamos muito e eu quero aqui finalizar agradecendo todos os colegas parlamentares que votaram pela aprovação desse projeto no primeiro turno, pedir a cada um e a cada uma que novamente vote favorável a esse projeto, porque ele significará um avanço histórico importante para Minas Gerais, para suas comunidades escolares, para os profissionais da educação que perceberão numa votação importante na Assembleia Legislativa esse reconhecimento do trabalho da professora, que aqui a gente não pega o microfone para depreciá-la ou dizer que é preciso ter qualidade transferindo a gestão da escola para a iniciativa privada. A escola tem qualidade, o que nos atrapalha é a cidade administrativa, o problema está lá, a gente tem que discutir é na cidade administrativa, porque quando está na escola tem qualidade e é esse o meu papel defender, defender a escola pública, defender a professora, auxiliar de serviços, a comunidade escolar, as mães e pais que sabem a importância dessa escola no seu dia a dia. E em que pese eu tenha dito que eu estou cansada, mas esse cansaço de ouvir essa depreciação o tempo inteiro, eu não me canso de fazer a defesa de uma educação pública de qualidade, porque é por ela que nós sairemos dessa barbárie, que nós enfrentamos nessa pandemia, é por ela que nós superaremos as crises que nós temos vivido no nosso país e no mundo. Então, a gente tem que apostar na educação, porque é por ela que a gente consegue avançar enquanto sociedade. E na educação pública, na educação pública gratuita e socialmente referenciada. São essas minhas considerações, presidente, meu encaminhamento é favorável ao projeto de lei, vamos dar um voto de confiança às nossas professoras que fazem um trabalho fenomenal, que fazem um trabalho cotidiano, apesar dos governos que elas vão tendo ao longo da história, apesar da cidade administrativa. Vamos dar um voto de confiança ao trabalho das nossas diretoras de escola, que fazem uma gestão, apesar das planilhas, das mensagens de zap, dos assédios morais que elas estão enfrentando no cotidiano da escola. Vamos dar um voto de confiança para a comunidade escolar, porque ela que está ali no dia a dia. Eu sou sempre a favor de consultar a comunidade escolar, que nós tenhamos mecanismos prévios de consulta à comunidade escolar sobre o que ela quer para o seu território, para a sua região. Então, eu peço ao encaminhar favoravelmente a esse voto que nós possamos fazer o contrário do que tem sido dito. A escola não é um lugar por mercado. O mercado tem o seu lugar. A escola é um lugar de direito e nós, profissionais de educação e comunidade escolar, estamos fazendo um excelente trabalho. É a cidade administrativa que não tem feito a parte dela. Então, vamos unir esforços para cobrar uma gestão democrática lá da cidade administrativa. Os quase 5 bilhões de reais, eu acho incrível alguém falar que na escola não tem qualidade e desconsiderar os quase 5 bilhões de reais que o governo Zema, para ficar no atual governo, não investiu em educação básica sob suas responsabilidades porque é uma previsão constitucional. Então, eu acho que a gente avança muito dizendo da importância dessas professoras e do quanto nós a valorizamos. E, por isso, a gestão da escola precisa continuar pública. A contratação dos seus profissionais precisa continuar pública. As auxiliares de serviço precisam continuar cumprindo o seu trabalho na escola. As diretoras de escola precisam continuar sendo eleitas pela sua comunidade escolar. E tudo que a gente quiser discutir sobre educação, a gente precisa perguntar para a comunidade escolar, porque é a serviço dela que nós todos estamos. Essas considerações, peço voto sim, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra para encaminhar o deputado Eli Tarquino. Deputados, senhoras deputadas, eu quero aqui fazer um apelo final. Eu quero aqui dizer que eu tenho a consciência da experiência médica no que tange a gestão e direção de entidades públicas e privadas no sentido de promover o lucro. E o lucro do ponto de vista público, do ponto de vista de povo, no caso da saúde, educação e segurança, é a vida. É imanente a própria vida, a saúde e a educação. tudo que um pai de família tem tranquilidade é quando ele vive num país, o pai, a mãe principalmente, vive num país que tem saúde pública assistida pelo poder público. E aqui no Brasil a tendência é exatamente buscar as OS para administrar a coisa que é dever do Estado. Essa palavra chama-se é de ontem, tem que ser, é dever, é de ontológico. Isso é importante porque a vida não tem preço. A vida não tem preço. Ah, dá prejuízo. Não. Nenhum hospital público ele dá lucro. O lucro é a vida das pessoas principalmente mais pobres. E o SUS no Brasil ele foi sonhado, foi colocado no papel está em evolução exatamente por causa da resistência daquelas grandes empresas onde as pessoas têm condições favoráveis de sobrevivência e esquece das pessoas pobres. E o SUS tem uma estrutura física e também funcional já razoável no país. todo mundo sabe o que é um posto de saúde, todo mundo sabe o que é o programa de saúde da família, todo mundo conhece uma UBS, todo mundo sabe o que é uma UPA, isso aí tem uma instância progressiva para atender aquilo que é vamos dizer programado, aquilo que dá tempo e aquilo que não dá. Na UPA você vai na urgência. se a pessoa pensa que tem uma dor de cabeça já é motivo de urgência, ele vai na UPA, se lá precisar internar ele fica na observação, às vezes já sai melhor, vai para casa, de repente vai para o hospital porque é caso grave. E ficou bem claro nessa situação de COVID que nós vivemos essa tragédia de tantas as mortes seria muito mais, pode multiplicar o número de mortes se não tivesse essa estrutura do SUS. E tudo que é público, república é patrimônio do povo, res pública, coisa pública, o patrimônio é do povo, a soberania de quem comanda e se der soberania para a iniciativa privada, cuidar de uma coisa tão nobre como é a vida dos pobres principalmente, daqueles mais necessitados, fica difícil de a gente conviver com essa miséria na saúde pública. Então, quero fazer um apelo aqui, não vou prolongar que já está na hora de fazer a votação, pedir aos colegas, apelar mesmo, saúde, educação e segurança pública é coisa que o povo merece ser exercido pelo poder público, que exerce a soberania do voto que o povo lhe confiou. É traição o que está acontecendo com essas OSs e se deixar o governador vai privatizar tudo que for possível, mas começar pela saúde, ele vai deixar muita gente morrer e a responsabilidade é do governo de Minas Gerais se implantar as OSs nas 21 unidades de saúde dos hospitais da rede FEMIG. É o caminho da privatização definitiva e hoje todo mundo sabe o custo que existe no setor privado. Eu tenho um amigo que teve a COVID, foi a São Paulo, ficou 18 dias entubado, saiu, pagou 1 milhão e 200. Agora, você pensa bem um cara de um salário mínimo, ele não pode sonhar com a vida, ele tem que morrer. Então, em favor da vida, contra a morte, nós queremos apelar também para que o governador seja iluminado por Deus para perceber essa dificuldade existencial, esses problemas da saúde e também as tantas desigualdades e a linha da miséria que ainda tem muito em Minas Gerais. Nós estamos aqui para trabalhar, para ver se a gente busca sempre o princípio da razoabilidade, o princípio da regulação do Estado, principalmente para regular os indicadores sociais e tem três indicadores nobres que mexem com a vida, mas dois principalmente, saúde e educação. A pessoa precisa perceber o mundo, reconhecer o mundo com os órgãos do sentido e com a engenharia do cérebro, mas se ele não passar em uma escola pública, ele tem dificuldade, os pobres, os ricos, podem ir, sim, para a iniciativa privada. Não somos contra aqueles que têm condições, mas nós precisamos entender os extratos sociais, que estão, tem várias divisões, sempre no sentido decrescente do grande para o pequeno. E queria, então, aqui, mais uma vez, apelar, saúde, educação, é imanente à vida. Nasce com o indivíduo e o Estado tem dever de assistir essas pessoas. Vamos evitar a privatização de 21 unidades da FEMIG. E agora, inclusive, foi colocado dinheiro para construir os hospitais. Nós esperamos que, quando eles estiverem prontos, não esteja uma OS já de olho para administrar o que é do povo através de uma administração privada. Então, vamos votar aqui e viva a saúde, a educação e a segurança no voto sim. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutivo número 2. Em votação. A presidência solicita aos deputados que acessem a plataforma do Cilege. Estamos em votação. Gentileza que todos possam registrar e votar tema importante na pauta. Esse projeto é um projeto na área social que, inclusive, recebeu a manifestação de vários parlamentares pela aprovação. Esse projeto é do deputado professor Clayton, um projeto que altera uma legislação de 2018 relacionada a organizações sociais. essa proposta altera esses artigos segundo o deputado professor Clayton na norma que está sendo alterada deficiências que afastam a possibilidade de controle social sobre os contratos de gestão. A presidência vai submeter a matéria, vai proceder a segunda chamada em votação. Então, para aperfeiçoar essa legislação, o projeto busca permitir maior participação da sociedade nas parcerias entre o Estado e as organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e serviços sociais autônomos. De acordo com o autor da lei, o deputado professor Clayton, a lei que está sendo alterada não conta com dispositivo ou previsão no sentido de que as parcerias sejam precedidas de consulta e aprovação pelo respectivo conselho estadual. votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, votaram não 22 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1381 de 2020, deputado João Leite, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores escritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Esse é um projeto na área da segurança pública que prevê a criação de um banco de dados em relação a crimes cometidos contra servidores dessa área. Esse projeto de lei do deputado João Leite cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. Esse relatório deverá ser elaborado anualmente pelo Poder Executivo com informações sobre homicídios ou tentativas de homicídio em que policiais, bombeiros militares, policiais civis, penais ou agentes sócio-educativos tenham sido vítimas e que tenham ocorrido durante o exercício do cargo ou também fora do cargo. Tudo isso aí deve ser contemplado nesse relatório. O projeto prevê que além das informações de servidores da ativa, as informações deverão abranger também os homicídios consumados ou tentados praticados contra servidores aposentados da área da segurança pública. Além disso, o texto lista os dados que deverão ser divulgados nesse relatório como o nome da vítima, o cargo ocupado, o tempo de serviço no cargo, o local e a data em que os crimes ou as tentativas de crime ocorreram. de novo. O que é o caso? 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 Os inscritos encerram essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Esse projeto do Tribunal de Justiça, que altera a estrutura do TJ, ele tem como objetivo fazer a transformação de cargos a partir da extinção de alguns cargos efetivos e também funções de confiança para garantir a criação de cargo de provimento em comissão de assessor judiciário, assessor de juiz, assistente judiciário, gerente de cartório e escrevente. Segundo o Tribunal de Justiça, a readequação do quadro de pessoal é indispensável para possibilitar a instalação de duas câmaras no segundo grau de jurisdição. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. O Tribunal de Justiça também argumenta que outro objetivo desse projeto é garantir que cada juiz de primeira instância conte com um cargo de assessor de juiz. Segundo o TJ, as medidas não trazem impacto financeiro. O projeto extingue, por exemplo, 368 cargos de oficial judiciário, 365 funções de confiança de assessoramento juiz e 80 funções de confiança de assessoramento da direção do fórum. Por outro lado, ficam criados 30 cargos de assessor judiciário de recrutamento amplo, 10 cargos de assessor judiciário de recrutamento limitado, 170 cargos de assessor de juiz de recrutamento amplo, 20 cargos de assistente judiciário. Essas são algumas das alterações de extinção e criação de cargos. Votaram, sim, 55, senhoras e senhores deputados. Votaram, não, dois deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2525 de 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera o artigo 23 da lei 15.775, de 17 de outubro de 2005. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1, que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto o substitutivo dos deputados Antônio Carlos Arantes e Betinho Pinto Coelho, que recebeu nº 1, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno. O substitutivo será submetido à votação, independentemente de parecer. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo nº 1 salvo emenda. Em votação. Esse projeto do deputado Betinho Pinto Coelho, altera uma lei de 2005, lei feita há 15 anos. Essa lei trata da vida útil de veículo utilizado como táxi especial. A elevação aí, de 5 para 7 anos. Segundo o deputado, o objetivo é minimizar as dificuldades que os taxistas têm enfrentado, por causa da piora do cenário econômico, agravado pela pandemia da Covid-19. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Registro de votação. Registro de votação. Agora, a tarde. E na sequência, esses outros 14 projetos. Esse aí é o penúltimo da pauta de hoje. Obrigado, senhoras e senhores. Número 1, comparecer pela rejeição em votação. Obrigado, senhoras e senhores. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Obrigado. 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Votaram sim, 54, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Votaram não, três deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Parecer de redação final do projeto de lei número 2508-2021 do Governador do Estado. Em discussão do parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Os projetos aqui na Assembleia passam, em geral, por dois turnos, alguns em turno único, mas mesmo após essa votação final, eles passam para a comissão de redação que verifica se tem alguma mudança a ser feita e depois retornam ao plenário. Após essa votação aqui, que é da redação final, os projetos seguem para o Governador. Votaram sim, 56. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 2508-2021. Parecer de redação final do projeto de resolução número 109-2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior. Em discussão do parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Encerra-se a milagre à votação. Em votação. Por favor, ratificar o voto da deputada Laura Serrano na emenda. Na emenda número 1 do projeto de lei 2525, o voto é não. Votaram sim, 40, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 68 de 2017, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerras a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O Bruno não estragou nada, graças a Deus. O Bruno não estragou nada, graças a Deus. O Bruno não estragou nada hoje. Entendi que ele estraga os três, os três, quatro vezes. Votaram sim, 49. Não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei complementar 68 de 2017. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 79 de 2018. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 47. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 79 de 2018. O parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 52 de 2021 da Defensoria Pública. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Votaram sim, 47. Não há oradores inscritos em certa discussão. Votaram sim, 43. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 52 de 2021. O parecer de redação final ao projeto de lei complementar número 55 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 44. Não houve voto não, nem branco. Está aprovado o parecer de redação final ao Projeto de Lei Complementar nº 55 de 2021. Parecer de redação final do Projeto de Lei Complementar nº 58 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Inserce a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Deputado Busco, P.R.E. 109. Vota não. No projeto, na redação final, vota o deputado Busco. Votaram sim, 42, senhoras e senhores deputados. Três votaram não. Não houve voto branco. Está aprovado o parecer de redação final ao Projeto de Lei Complementar nº 58 de 2021. Parecer de redação final ao Projeto de Lei Complementar nº 60 de 2021 do Governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 46, não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao Projeto de Lei Complementar nº 60 de 2021. Parecer de redação final ao Projeto de Lei nº 1067 de 2015. Deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Parecer. Em votação. Votaram sim, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao Projeto de Lei nº 1067 de 2015. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 736 de 2019. Deputado Cásso Soares. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Votaram sim, 42. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao Projeto de Lei nº 736 de 2019. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 1088 de 2019, do professor Cleito. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. 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 Votaram sim, 39. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei número 1.088 de 2019. Parecer de redação final ao projeto de lei número 1.381 de 2020. Deputado João Leite, em discussão o parecer, não há oradores escritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Registro, voto sim, do deputado Léo Portela, no projeto de resolução 109, no parecer de redação final. Votaram sim, 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei número 1.381 de 2020. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.308 de 2020, Tribunal de Justiça. Em discussão o parecer, não há oradores escritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Votaram sim, 41. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei número 2.308 de 2020. Parecer de redação final do projeto de lei número 25.25 de 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão o parecer, não há oradores escritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. 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 Votaram sim, 40. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 2.525 de 2021. O parecer de redação final do projeto de lei nº 2.772 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Votaram sim, 39. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final ao projeto de lei nº 2.772 de 2021. Passamos a palavra ao deputado Fernando Pacheco para declaração de voto. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco, pelo prazo de cinco minutos. Olá, presidente. Olá a todos os deputados e os deputados aqui que se encontram. Também olá a todos os funcionários e todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. É um momento muito importante. Eu me sinto confortável e pronto para falar sobre o projeto de lei nº 2.508. Não porque eu tenha participado diretamente, porque esse acordo foi feito lá fora. Mas ele traz no conteúdo dele uma condição que as cidades, principalmente do interior, precisa muito. Porque esse projeto, quando entrou aqui, ele teve as modificações necessárias. E essa casa conseguiu transformar o que era uma incógnita numa questão planificada, numa questão planejada e numa questão distributiva, dentro da proporcionalidade, fazendo justiça a todos os municípios desse Estado de Minas Gerais, que me orgulha e que me encanta, por ser um Estado que tem na sua cultura o homem do interior, a simplicidade e todos os atrativos que muitas vezes são esquecidos pelos políticos. E muitas vezes o governo executivo não encaminha os recursos onde mais precisa. Dessa forma, eu entendo e quero exaltar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em especial atenção ao presidente Agostinho Patrus, deputado Agostinho Patrus, por trazer, nos tempos de hoje, o que se pede há muito na política nacional, estadual e municipal, a questão da igualdade e de uma justiça social, que é necessária. Então, de um acordo feito lá fora, sem a nossa presença, coube essa Casa de Leis, a Casa do Povo, ecoar com ressonância toda a força que tem e com a inteligência de políticos que podem fazer por Minas o melhor. Eu cito Agostinho Patrus, doutor Eli, o Colégio de Líderes, todos focados em dar assertividade e trazer para todos os municípios o direito à igualdade, à isonomia e à proporcionalidade de poder também ter acesso ao projeto que trouxe danos social e econômico com a catástrofe e o crime de Brumadinho. E esse projeto, então, consegue fazer uma distribuição para todo o Estado, que acabou sendo muito punido com essa ocorrência. Confesso que o meu maior sonho na política, eu tenho oito anos, oito anos como agente político, é ter esse dinamismo e essa criatividade de mudar, de fazer diferente com criatividade e inteligência. E essa Casa, pelas mãos do nosso presidente, conseguiu transformar uma situação em melhoria para todos os mineiros, sem distinção de porte ou de distanciamento da área central. Nós todos os mineiros teremos, a partir desse projeto 2.508, que visa autorizar créditos especiais para suplementar o orçamento, um quinhão, uma parte para todos. Então, para mim é muito orgulho estar aqui hoje e falar disso, porque é um sonho que se realiza. É uma busca que a gente faz há muito tempo para que aconteça. E há muito tempo eu não vejo acontecer algo parecido. Então, é um momento de muita emoção, de muita responsabilidade e também de recobrar o ânimo para continuar a fazer o que foi feito hoje de forma recorrente. Ou seja, novos projetos, novas intervenções dessa Casa, podendo levar os mineiros do interior o mesmo direito e o mesmo acesso que muitas cidades grandes e a região central têm e que o interior, que representa tanto a cultura de Minas, não tem. Então, pela cultura de Minas, pelo homem do campo, pelos produtos do setor primário da economia, nós iremos levar recursos para as prefeituras, sim, usarem do jeito que quer, com responsabilidade, com compromisso e cumprindo a legislação. Muito obrigado, deputado Agostinho Patrus, por ser trazido para a nossa Casa e para a nossa função uma esperança e uma garantia que a política pode ser muito melhor do que alguns políticos que se tomam como donos da informação e do conhecimento. Mas essa Casa prova que ela enxerga o futuro, e não só o momento, numa visão tacanha. Parabéns, presidente. Parabéns a todos os deputados e deputadas. Parabéns ao povo mineiro por essa conquista. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Parabéns também por sua atuação tão importante nesta Casa. Passamos a palavra agora à deputada Laura Serrano. Parece que não temos aqui a conexão da deputada Laura Serrano. Passo a palavra, então, para a declaração de voto. Deputado Bartô. Para a sua declaração de voto, deputado Bartô. Também não se encontra na internet. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta.